Boa tarde, senhores e senhoras. Espero que todos tenham tido um bom almoço. Estamos de retorno nesse segundo módulo do primeiro Congresso Internacional de Direito Processual Civil, realizado em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a quem gostaria de prestar a minha sincera homenagem pela iniciativa de um evento tão grandioso, tão importante, tão pertinente, com temas tão bem selecionados e palestrantes reconhecidamente... É comigo? Palestrantes tão ilustres, especialistas nas suas respectivas áreas. Terceira vez, hein? Vamos lá. Portanto, dando início a esse período da tarde, ao nosso segundo módulo, em que será apresentado no segundo painel, pelo professor Jortif Nieva Fenol, sob o título Neurociência, Inteligência Artificial e Processo. O professor Fenol é professor de Direito Processual da Universidade de Barcelona, professor convidado na Universidade de Míster e Wiersburg, na Alemanha, na Universidade de Bolonha, Universidade de Luiz, na Itália, de Lyon, na França e várias universidades americanas. É doutor honoris causa por quatro universidades latino-americanas, autor de dez monografias e de mais de cem artigos de doutorado. Palestrante em mais de cem congressos internacionais, é membro da Associação Italiana de Estudos de Processo Civil, da Associação Internacional de Direito Processual e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Fundador ainda, com o Michele Taruffo, da coleção Process and Law, da editora Marcia Alpons. Portanto, cumprimentando os meus colegas de mesa, cumprimentando a todos os senhores, eu de imediato passo a palavra para o professor Fenol para a sua exposição. Boa tarde. Estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês e, como vocês podem perceber, a minha língua não é o português, mas quererei fazer, ou tentar fazer ao menos, esta oponência na vossa língua para fazer-me entender melhor. Farei o esforço, espero que tudo saia bem. Finalmente, se não, passarei o espanhol. Espero poder finalizar na vossa língua. Eu venho aqui a falar de neurociência e inteligência artificial aplicada ao processo. Não é um tema fácil, não é um tema que se pode improvisar, que se pode dizer qualquer coisa sobre estes temas, mas porque o uso da neurociência no processo ainda é muito pequeno. Depois falaremos em que campos se desenvolveu melhor a neurociência se se desenvolveu em algum campo, que isso também vamos ver depois. E a inteligência artificial é um campo que normalmente o que acontece é que se ignora praticamente tudo o que a inteligência artificial pode fazer. Ou bem, o problema é que se pretende que a inteligência artificial faça o que a inteligência artificial não pode fazer, porque é inteligência artificial criada por um ser humano. Então, não pode ser mágica, não pode ser uma ferramenta que faça tudo o que um quer. tem muitas limitações, porque o seu criador é um humano e o humano é limitado. Depois, vamos ver também, mas eu queria fazer só esta introdução. Falando de neurociência, por que pode ser a neurociência interessante para o processo? A neurociência, primeiro de tudo, é uma ciência não jurídica, é uma ciência médica. Isto é muito importante terlo presente, porque senão não se entende nada. É uma ciência médica, utilizada por neurólogos, por médicos que tratam o cérebro. E consiste fundamentalmente em, através de diversas técnicas diagnósticas, ver como funciona o cérebro nas suas funções executivas, sobretudo, é o que interessa mais a medicina. Por que? Porque estas técnicas diagnósticas se utilizam, sobretudo, para detectar lesões no cérebro e tumores. É isto o que queremos fazer. Então, para isto fazer, que mecanismo se utiliza? O mecanismo que se utiliza é uma técnica chamada Resonância Magnética Funcional por Imagens. Por as suas siglas em inglês, é FMRI. Essa técnica, como funciona, é relativamente fácil de explicar, difícil de entender, pero fácil de explicar. É uma técnica não invasiva, que, portanto, não tem problema de saúde para o ser humano, porque não supõe a introdução de substâncias no corpo humano. Então, consiste, basicamente, em detectar o magnetismo que provocam os flujos de sangue no cérebro. É isso. O movimento provoca a quantidade de oxígeno que leva ao sangue, provoca o magnetismo, e este magnetismo é o que detecta a máquina. Então, a máquina o que faz é exporre umas imagens que todos vocês viram alguma vez em televisão, ou em internet, ou onde seja. São essas imagens do cérebro que se ilumina uma parte, outra parte, dependendo do que faz a pessoa. Ou o que se diz a pessoa que faça, não? Por exemplo, pensa numa coisa muito agradável. Pensa numa coisa que faça medo. Pensa em mover a mão direita. Move a mão direita. Então, o cérebro vai dando estas imagens que são úteis para o direito, como depois vamos ver. Bem, por que são úteis, ou podem ser úteis, estas imagens para o direito? Podem ser úteis porque, em três campos, sobretudo. O primeiro campo é para determinar a personalidade, sobretudo de um reu, no processo penal. Sobretudo de um reu. Pode ser importante no processo civil, no processo de incapacitação, por exemplo, mas normalmente é mais útil no processo penal. Primeiro campo. O segundo campo é para conhecer o pronóstico, a prognose que se diz, de recidiva, reincidência. Vai voltar a cometer o delito ou não? Terceiro campo. A detecção das mentiras. Que se isto funcionar, que se isto funcionar, que já lhes digo que não funciona, não se façam ilusões, se isto funcionasse, praticamente podemos desaparecer todos desta sala e fazer outra coisa na nossa vida. Porque o nosso trabalho consiste muito, sobre todo dentro do processo, em saber quem diz mentira e quem diz a verdade. Primeiro campo. Não precipitemos as conclusões. No primeiro campo, detecção da personalidade. O que faz esta máquina não é dizer que esta pessoa tem uma personalidade mais simpática, menos simpática, não. O único que faz é saber se a pessoa tem alguma lesión cerebral, algum dano cerebral que poda condicionar a sua conducta, o seu comportamento. É isso que faz. Então, quando se descobre que uma pessoa, por exemplo, tem danos no cérebro causados pelo consumo de droga quando era uma criança, por exemplo, a máquina detecta que esses danos existem. Ou, por exemplo, quando uma pessoa caiu e se fixa uma lesión no cérebro, no nóbulo frontal, por exemplo. Então, essa pessoa pode ter a sua personalidade condicionada por esse dano no cérebro que teve. Então, com esta técnica, que também depende muito da própria experiência, e que todos sabemos que quando uma pessoa tem um acidente destas características, muitas vezes a sua personalidade vai mudar. E muda, efetivamente. Pois, em Estados Unidos, sobretudo, o que fizeram é salvar da pena de morte algumas pessoas, justificando que tinham este dano cerebral. Como tens um dano cerebral, não tens a capacidade de compreender como os demais, então a tua imputabilidade é menor. Se entende, não? Se percebe o tema. Esse é o princípio. E, efetivamente, muitos, muitos escaparam da pena de morte. Não tantos, não são tantos condenados, por fortuna, não? Mas muitos escaparam da pena de morte por esta razão. De feito, escaparam todos os menores de 18 anos, porque se determinou que o cérebro está crescendo, está a crescer, hasta os 25 anos, mais ou menos. Coisa que poderia fazer, replantejar a maioria de idade, que agora temos as 18 anos, poderia ser mais maior. Sinto por as pessoas mais novas da sala, não? Mas elas vão perceber também. Então, isto é verdade, o que estou a dizer? Entendeu-se, não? O que quise dizer? Isto é verdade? Verdadeiramente se pode detectar a personalidade agressiva, impulsiva de uma pessoa, quando se detecta que o seu cérebro tem alguma coisa que não tem os demais? Isto se pode fazer, sim ou não? Resposta, não. Não. Às vezes, sim. O que temos é uma possibilidade de que efetivamente esse dano cerebral influja na conduta dessa pessoa. É uma possibilidade. Mas, como todos vocês sabem, no processo penal, o que procuramos é uma... o que temos de ter presente sempre é a presunção de inocência. Então, se esta prova diagnóstica provoca uma dúvida, já temos a dúvida que pode salvar o nosso cliente da condana. É isso que queremos, finalmente. Mas, cientificamente, isso está demonstrado? Não. E por que não? Não está demonstrado porque, para demonstrar uma coisa assim, o que temos de ter é ao menos duas pessoas com as mesmas leções cerebrais que tenham o mesmo comportamento. E, para isso fazer, temos que fazer uma análise mundial, interracial, de milhões de cerebros. E essa é uma prova científica que não se fechou ainda. Porque é muito difícil. É muito difícil. E, por isso, não é difícil encontrar duas pessoas com leções cerebrais similares e que o seu comportamento não seja o mesmo. Então, faça um juízo. O que podemos fazer para defender o nosso cliente cá na neurociência? O que podemos fazer é demonstrar que o comportamento do nosso cliente antes do acidente que tive no cérebro era um comportamento normal que não causou nenhum problema à sociedade, que não cometeu nenhum delito e que, depois do acidente, começou a comportarse de uma maneira psicopática, de uma maneira não empática. E, se conseguimos isso, ao menos, teremos a dúvida razoável. Baseada numa prova diagnóstica. Muito mais não podemos pedir. Isto é o presente. O que será o futuro não o sei e não o puedo dizer. Mas, tenho que dizer que não sou muito otimista. Eu justificarei no segundo campo, teórico campo da atuação da neurociência. O segundo campo o segundo campo é a predicção da recidiva no delito, da repetição do delito. uma pessoa roubou, vai voltar a roubar, uma pessoa matou, vai voltar a matar, uma pessoa violou, vai voltar a fazer essa agressão sexual, sim ou não. O podemos saber, a técnica é a mesma. A técnica é a mesma. Consiste em detectar alterações cerebrais numa pessoa que podam condicionar esse tipo de conduta. É isso, nada mais. O podemos fazer? Agora vocês conhecem a resposta. Não. E a razão a conhecem também. Não temos suficiente evidência empírica de que isso seja assim. O poderemos fazer num futuro? Eu acho que não. Acho que não. porque a ver vocês que pensam vamos ver vocês que pensam disto. Para poder dizer que sim teríamos que dizer que podemos descobrir o comportamento de uma pessoa segundo a forma do seu cerebro e os seus flujos de sangue dentro do cerebro. A vocês lhes parece que podemos adivinar a personalidade de uma pessoa com estes dados fisiológicos? Não tenho resposta. Vou fazer a pergunta de outra maneira. Vocês conhecem Lombroso, verdade? E vocês sabem que Lombroso a princípios do século XX e a finais do XIX formulou a sua teoria segundo a qual empíricamente ele demonstrou que a gente temos faz de assassino, por exemplo, ou temos mirada de assassino ou mirada de criminal. E todos sabemos que as tesis de Lombroso são falsas. Por quê? Porque o Lombroso que fixo é pensar que a forma da cara de uma pessoa poderia conduzir a saber se essa pessoa era delinquente ou não. e isso agora temos comprovado que é completamente falso. Com a neurociência que estamos a fazer? Com a neurociência estamos mirando a cara, se diz, Claro, sim. Estamos olhando a cara de uma pessoa por dentro, pero estamos a fazer o mesmo. Estamos a fazer o mesmo. Estamos olhando um órgano de uma pessoa e tratando de estabelecer conclusões que, sobretudo, são morais ou filosóficas. Por quê? O que é delito ou não na nossa sociedade não é uma decisão objetiva, é uma decisão filosófica da nossa sociedade. O que é delito ou não? Pensem vocês que faz um século, um século, faz um século, a homossexualidade era um delito, um delito punido com a morte. E agora não é um delito. Então, podemos encontrar características cerebrais diferentes num cérebro homossexual? Agora sabemos que não. E se buscou muito, se procurou muito buscar esta característica, mas não existe. Também se procurou buscar a mesma coisa no cérebro dos comunistas. Há uns artigos publicados por um sinistro professor de psiquiatria espanhol dos anos 40, que ele procurava o gencomunista, porque ele não podia perceber que uma pessoa não creia em Deus, não fora à missa, e ademais tivera essas ideologias de reparto de riqueza entre as pessoas mais pobres. Não podia perceber isso. Então, isso é uma característica que podemos ver no cérebro, podemos ver o fascismo no cérebro, podemos ver o comunismo no cérebro. ojalá, 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 mas em português, no, em português ojalá non se diz, isso estou seguro, deu que ser, mas não podemos, ojalá, sim, em galego é o gallá, mas em português ojalá, ojalá, perfeito, mas nós não podemos ver, e dixo, e digo, ojalá, de uma maneira absolutamente irónica porque eu espero que nunca ninguém pode ter uma prova diagnóstica de ideologia das pessoas porque vocês sabem que vai acontecer depois, verdade? Vocês sabem que vão fazer os presidentes dos estados depois, os governos dos estados. Vão estar na dictadura porque qualquer político dá tendência ou ideologia que seja ou que quere é estar perpetuamente e eternamente no poder. e se tem uma ferramenta para fazer o fará. Somos nós que temos que defender os nossos direitos para que isso não aconteça. Por isso, a neurosciência neste segundo campo é uma sorte de neolombrosianismo. Não é nada mais que isso. Terceiro campo, detecção de mentiras. podemos saber se uma pessoa minta ou não vendo o seu sangue no cerebro? A resposta é que não, claramente. Houve duas empresas nos Estados Unidos que faziam, uma ainda o faz, mas, mas a outra não, outra faz show, por sorte, mas ainda o faz, fazendo exames de ressonância magnética funcional por imagens para fazer um parecer, um dictamen, uma opinião de que uma pessoa era completamente honesta, que não mentia, como se ninguém mentesse ao longo do dia, normalmente a todos nos poden caer todos os dentes da boca, as vezes que podemos dizer mentiras no transcurso do dia, no percurso do dia, e a maioria das vezes mentiras inconscientes, porque a maioria das vezes que uma pessoa mente, é porque a pessoa não lembra bem o que aconteceu, porque a sua memória vai engañar a ela, esse é o problema, por exemplo, se eu pergunto a vocês sobre o que aconteceu esta manhã, o que falou primeiro, o que falou depois, por exemplo, vocês não vão lembrar, alguns que talvez sim, mas sempre haverá algum que dirá sim, primeiro falou este, segundo falou o outro, e se hai alguém mais que o lembra lembra a mesma coisa, sim, 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 então, o recordo se estabiliza, e se é isso, é mentira, a pessoa não é consciente de que está a dizer uma mentira, portanto, as mentiras mais frequentes são as que não são conscientes, e são também mentiras. A máquina pode detectar a mentira, sim ou não? Não, não pode detectar a mentira, porque ademais deste problema, ademais deste problema, que não se pode detectar o que a pessoa não é nem consciente de que aconteceu, ademais deste problema, vocês têm de pensar que a mentira é um conceito filosófico, tão filosófico como a verdade, porque é o antónimo da verdade. Então, como podemos detectar um fenómeno ideológico, um fenómeno filosófico no cerebro? Simplesmente não podemos, simplesmente não podemos, por isso, neste sentido, não verão vocês na realidade um Minority Report, não verão vocês na realidade uma máquina que poda ler o cerebro, porque essa máquina não vai existir nunca. Mas, se eu me engano, finalmente existe, e finalmente existe porque eu posso errar, se finalmente existe, a nossa única proteção contra esta máquina é não permitir aos juízes que façam análisis da pessoa automaticamente, porque senão falam de toda a povação. Porque o primeiro sempre se diz o mesmo nós, o faremos com os criminais, sim, pero quem é um criminário? Se temos a presunção de inocência, ninguém é um criminal, ninguém. E por isso, temos de respeitar esse direito para que a sociedade não se convierta em uma espécie, agora sim, de gran irmão, que seria o que aconteceria se esta prova finalmente existesse. eu sou otimista, eu creio, acho que nunca existirá, pero tem que ter cuidado para que essas coisas não aconteçam nunca. Isto para a neurociência, que ademais, vocês têm de ter outra coisa em consideração antes de acabar com esta prova. depois de anos de estar falando de neurociência, aproximadamente uns 10 anos, em 2016, descobriu-se que todos os cálculos estadísticos feitos que a prova de resonancia magnética funcional por imagens davam un 70% de erros. 70%! O que quere dizer que todo, ou praticamente tudo que se fixou até essa data era falso? Isto é muito importante, é muito importante, por isso, quando vocês lejam de neurociência ou vejam qualquer que fale de neurociência, saibam que o tema tem as suas grandíssimas limitações e que não se pode jogar com estes temas tentando de ser novedoso tentando de ser sempre o último que se viu na doutrina para ao final enganar a gente. Isto é o que não podemos consentir. Pero vamos ao segundo tema que me ocupou na minha última monografia na inteligência artificial e processo. É talvez o livro que mais costou-me de escrever porque não tinha nada na doutrina. a doutrina fala de coisas jurídicas às vezes de neurociência de outras técnicas pero de inteligência artificial não falava nada. Eu fui convidado a uma palestra a um congresso mundial em Salamanca o ano passado e para poder falar disto o que não pode fazer num congresso mundial é falar de uma coisa que não sei. Não pode fazer nunca para um congresso mundial imagina vocês a vergonha mundial de não poder responder correctamente a uma pergunta. Por isso tivam que estudiar o tema monograficamente essa monografia que já foi traduzida ao italiano e talvez se traduzirá ao português em um tempo ainda não o sei mas me disseram isso. A inteligência artificial o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial o primeiro que têm de pensar é que a expressão não é muito correta porque quando se fala de inteligência artificial se fala sempre com um intento de fazer marketing e por isso se fala de inteligência artificial não. Inteligência artificial não é inteligência. A inteligência artificial é muito estúpida de feito é muito parfa. E ademais também vocês sentiriam falar por exemplo de que a máquina aprende não. A máquina não aprende. Aprender é uma coisa muito mais complicada que lembrar. Lembrar a máquina lembra. Isso sim. Pero aprender é outra coisa porque vocês podem aprender de memória poesias textos sem entender absolutamente nada. E isso é o que faz a máquina. Não entende só acumula e combina segundo o que dixo o homem ou o ser humano que regulou. Como funciona? A inteligência artificial para que vocês tenham uma ideia fácil do que é uma database. Um banco de dados? Sim. Um banco de dados. Um banco de dados. de dados. Não é mais que isso. É um banco de dados. É um banco de dados que se combinam segundo uma fórmula que dá o programador que chama-se algoritmo. Algoritmo. E o que faz? O algoritmo é dizer como tem que decidir a máquina se encontra este dato, este dato, este dato, este dato, a decisão é esta. Se encontra este outro dato, a decisão será esta outra. Uma coisa muito fácil de explicar. Não é difícil de entender. O entendem todos, não? Então, uma máquina assim, como nos pode ajudar no processo? Como a máquina assim, nos pode ajudar muito no processo? De feito, nos ajuda já. Já está a ajudar. Por exemplo, todos os buscadores de jurisprudência são inteligência artificial. Todos. Inteligência artificial muito básica, mais inteligência artificial. Porque não pensem vocês que o funcionamento de inteligência artificial, por exemplo, do Facebook, para censurar imagens ou censurar mensagens é muito mais complicado. não. O que faz Facebook é só fazer uma lista de dados, expressões, frases, sobretudo expressões, palavras e frases que podem ser, por exemplo, racistas. Então, quando encontra uma expressão racista, então, censura o texto. Pero, como estava a dizer antes, a inteligência artificial é estúpida, porque vocês sabem que texto censurou Facebook não faz muito, censurou a declaração de independência dos Estados Unidos. Porque, claramente, um texto racista contra os índios. Fala muito mal. Não muito, mas fala mal. censurou outras coisas também, por exemplo, censurou essa foto da menina vindo a mesa que está a fugir do Napalm, que todos lembram, por quê? Porque não leva roupa. Acabam nuda, estava expida e como estava expida isso tem de se censurar. Evidentemente, é parfa. Então, como pode ajudar no processo? tendo em conta que é uma banca de datos, vocês têm de pensar que é muito mais capaz que nós de lembrar. Então, se a inteligência normal de uma pessoa faz lembrar não muito mais de 50 ou 60 livros, toda a nossa informação, informações que temos no nosso cerebro para nós regir durante a nossa vida, colhe em 50 ou 60 livros, mais ou menos, não mais. Um banco de dados de inteligência artificial pode memorizar miles de livros, milhões de livros, bibliotecas inteiras. Então, em memória sempre será superior à inteligência artificial, sempre. Por isso, a inteligência artificial funciona muito bem quando, por exemplo, temos de revisar documentos, quando temos que procurar, por exemplo, as sentencias que nos interesan, nós o podemos fazer manualmente, mas somos muito lentos. En vez de isso, a máquina o que faz é localizar o que a nós nos interesa. E, efectivamente, faz um resumo de sentencias que a nós nos poden interesar e que, finalmente, são 20, 30, 40, depende. E, depois disso, nos selecionamos. Pero, isso, a máquina o faz moi ben. Também faz moi ben, por exemplo, fazer todos os trabalhos que já fazemos de maneira mecánica nos xulgados. Por exemplo, vocês, os que trabalham em xulgados, em tribunais, sabem perfeitamente que a majoria do trabalho está já feito, que temos formularios, e que o que fazemos é cambiar os nomes, cambiar os endereços, cambiar as cantidades, mas a motivação já está, já fica no documento. Então, a máquina, tudo isso, pode fazer muito mais rápido, muito mais rápido, tendo os nomes das pessoas quando começa o processo, a partir daí, todo o processo pode ser automático. Como já o é, podem dizer, é a figura do juiz, onde fica o juiz? Eu penso agora aos senhores e senhoras de ser sinceros. Num processo pequeno destes automáticos, onde fica o juiz agora já. Não, não está. Está ao final quando firma. E firma muitas vezes sem olhar o documento. com a inteligência artificial seria o mesmo ou sim? É mais rápido, muito mais rápido, porque pode ser praticamente automático e por isso podemos aforrar muitos recursos, muitos recursos que poderiam ser muito úteis. Para isso, a inteligência artificial funciona muito bem. Por exemplo, para a execução de resoluções judiciais. Perfeito também. O que temos de saber é qual é o património de uma pessoa. O património de uma pessoa é localizar os vems que poden produzir mais interesse econômico. É encontrar esses vems, executar diretamente, fazer as vendas públicas, forçosas, o que seja. Isso, a inteligência artificial, é rapidíssima. É um ser humano ainda com a ajuda das ferramentas informáticas que não conhecemos já, somos mais lentos. Também, sobretudo, para fazer a seleção de vems que sejam mais realizáveis, mais executáveis, que dê mais dinheiro. Bem, isso é o que a inteligência artificial pode fazer. Mas a pergunta é o que poderá fazer no futuro? O que poderá fazer no futuro? Vai substituir a inteligência artificial a todos os abogados? Vai substituir a inteligência artificial aos juízes? A resposta é que a inteligência artificial vai substituir muitos abogados, todos os que façam só trabalhos automáticos, que sempre são o mesmo, todos esses verão substituídos, e não vai substituir juízes ou não tantos, porque sempre há uma parte do trabalho judicial que não é automático, e para esse trabalho precisa um juízes. Então, vão desaparecer muitos abogados e alguns juízes. quales abogados a máquina não pode fazer? A máquina não pode fazer. E não poderá fazer. Então, o que se fará se fará a máquina é ajudar ao juiz ajudar ao juiz a decidir algumas questões no processo que são importantes. E para não fazê-lo muito longo, porque agora restam cinco minutos, mais ou menos, não? Não é? Sim. Cinco minutos, sim. Então, o que vamos fazer é limitarlo a dois temas. Quanto? Sete minutos, melhor. Ainda. Vamos limitarlo a dois temas. Um, primeiro tema, do que se falou esta manhã, da resolução de medidas cautelares, de tutela cautelar. Primeira coisa. E segunda coisa, da valoração da prova. Vamos pola primeira. Medidas cautelares. Qual é o problema principal das medidas cautelares, aparte de todas as discursões dogmáticas, teóricas, etc. O problema principal das medidas cautelares, nunca reconhecido, pero sabido por todos o que conhecem na práctica do processo, o problema é que na ninguém sabe como determinar sem erros o periculum imora. O periculum é impossível. Eu como puedo saber que uma pessoa não vai pagar? Algumas vezes é muito evidente, mas normalmente não é evidente. Eu como vou saber se uma pessoa vai fugir? Ou uma pessoa vai voltar a fazer o mesmo delito, o mesmo que queríamos saber com a neurociência? Não o podemos saber. O que fazem os juízes até agora é ter alguns indicios construídos ao longo dos séculos e dizer que uma pessoa por exemplo se não tem uma casa, um domicilio conhecido, é uma pessoa que poderá fugir muito antes. Porque todos sabemos que todas as pessoas que ten domicilio nunca fugem. é absurdo. E todos os criterios que se utilizam em todas as coisas são sempre absurdos. E por isso nos Estados Unidos e também noutros sitios se fixou uma aplicação de inteligência artificial que trata de saber o pronóstico da prognose de reincidência. Há muitas ferramentas nesse sentido, mas uma é mais famosa que as outras e chama-se COMPAS. COMPAS. Com uma S, não com duas, com uma S. COMPAS. E que faz COMPAS? COMPAS o que faz é perguntar a pessoa sobre 137 items da sua vida, personalidade, do seu entorno, da sua família, etc. E quando COMPAS pergunta sobre dados como os seus antecedentes criminais, eu não tenho inconvenientes, mas é um tema um pouquinho delicado para a presunção da inocência, mas vale, podemos perguntar sobre isso, tá. Quando pergunta sobre o número de arrestos previos, perfeito, mas quando pergunta sobre o número de arrestos da família, da pessoa, começo a ter os meus problemas, ou quando fala de consumo de drogas e alcohol, ou fala de situações domiciliares, mudou muitas vezes de casa ou não mudou, ou se tem relação de proximidade com seus amigos ou não tem compromisso, que ademais é uma coisa bastante filosófica também, ou bem, isto que mais me preocupa, se a pessoa tem propensões ideológicas ao delito, é que é uma propensão ideológica ao delito, muito delicado, é muito delicado, não temos tempo de falar mais, mas depois podemos falar se vocês querem, então, que aconteceu com Compass? Compass o que faz é um pronóstico de reincidência, é o resultado de que esta pessoa de raça X, não é como a minha, é seguro que nunca sai, mais outras raças, pois se tem mais pronóstico de reincidência, esta persona vai cometer mais delitos. Aconteceu em 2016 que se determinou que Compass era racista, claro que é racista, claro que é racista, por quê? Porque os criadores de Compass são racistas, esse é o problema, os compradores de Compass são da minha raça, e são racistas, então, o que faz Compass é selecionar algumas características que lhes hajan que poden indicar que a pessoa pode cometer delitos no futuro, mas se fixaram umas coisas que não estão sempre relacionadas com isso, porque, por exemplo, por que não falaram da cor dos pantalones da pessoa arrestada, por exemplo? Não falaram disso, por que não? Porque não pensaram nisso. O que quero dizer é que a seleção das questões que analiza Compass é já uma seleção que tem um bias, que tem um bias, esse é o problema, e por isso Compass não funciona, ou não funciona bem. em valoração da prova, em valoração da prova é mais interessante, mas eu farei muito mais breve. O que faz? Para valorar a prova, atualmente, são muitas ciências as que nos ajudam a valorar a prova. Por exemplo, todas as declarações de pessoas, as deposições de pessoas, testemunhas, partes, litigantes, estudos, estão reguladas por a psicologia da testemunha. Então, esta psicologia da testemunha tem uns parámetros de valoração. Esses parámetros podem ser considerados por uma máquina de maneira muito mais correta, muito mais objetiva, e isso ajuda. E também, a máquina, às vezes, o que faz são hipóteses de como acontecer eram os fatos julgados no processo. Normalmente, no juízo, no processo que nós fazemos, é dizer, sim, esta é a hipótese que estamos a pesquisar e vamos ver se esta hipótese aconteceu ou não. E o que faz a máquina é dizer, não, esta hipótese, mas pode ser também esta hipótese, esta hipótese, esta hipótese, esta hipótese, até 10, por exemplo, e faz um percentagem da possibilidade de que a hipótese seja certa. Qual é o problema? A vantagem é que isso ajuda o juiz porque lhe faz plantejar outras hipóteses que normalmente um ser humano não pensa por falta de memória. Mas o problema é que também dão esse percentual, 90%, 80%, 70%, etc. E é muito fácil que o juiz pigro, o juiz que não quer trabalhar, perigoso, o juiz perigoso, siga só o percentual lhe diga esta é a hipótese provada e, ademais, tenha a motivação de fato feita já pela máquina. Este é o problema, este é o risco. Isso é o que não pode acontecer. No futuro, eu, no tempo que disponho, o único que posso fazer é a partir deste risco. Mas o tema é muito mais amplo, mas agora já superei o meu tempo de intervenção. Muitas graças para a sua atenção. Agradeço muitíssimo ao professor Fenol por sua brilhante exposição falando sobre trazendo aqui um pouco de informações sobre neurociência, sobre as possibilidades dos sistemas de avaliação cerebral, as suas conotações com comportamento, as suas implicações no processo. Falou até sobre ressonância magnética, né, bastante enfim. Agradeço muitíssimo a sua exposição. Sem intervalo, eu vou passar a palavra ao professor Pablo Cortes, que é professor de Justiça Civil no Estado de Direito, da Escola de Direito da Universidade de Lissister, em que dá aula e faz pesquisas nos campos de resolução de disputas online, ODR, resolução alternativa de disputas e processo civil. Também atua como árbitro no painel de aviação do Centro para a Resolução Eficaz de Disputas. Tem três livros publicados no campo da tecnologia e resolução de disputas, incluindo o mais recente, cujo título é O Direito do Consumidor Redirecionado à Evolução do Market Digital, publicado em 2018 pela Cambridge University Press. Integra o Bloco de Diretores do Conselho Internacional para as Resoluções de Disputas Online e é membro do Grupo de Divisão de Resolução de Disputas Online do Conselho de Justiça Civil, pioneiro no lançamento da Corte Online da Inglaterra e do País de Gales. Trabalhou também como consultor para diversas organizações, incluindo a Comissão Europeia, auxiliando-as no desenvolvimento da proposta legislativa para as diretrizes de resolução alternativa de disputas e a regulamentação das resoluções de disputas online. O professor Pablo Cortez vai falar aqui para a gente sobre um tema extremamente interessante, muito apropriado para a nossa realidade, a realidade do judiciário brasileiro, a realidade do mercado brasileiro, um mercado de produção, circulação, comércio, consumo de bens em massa, que produz litígios em massa, processos em massa. O título da palestra da exposição do professor Pablo Cortez é Melhores Práticas em resolução de disputas online e lições para o tribunal online do Reino Unido. Então, sem mais demora, passo a palavra ao professor Pablo Cortez. Muito obrigado. Boa tarde. I'm afraid I'm going to speak in English, and first of all, I would like to thank the organizers, the Attorney General's Office, especially Center for Legal Studies, for their invitation to join you at this conference. The topic of my talk, as you can see, it's the growth of online dispute resolution and the lessons for the online court in the UK. My presentation can be structured. It does not work. Technology is failing us. Thank you. In three parts, first of all, I'd like to provide some examples of how online dispute resolution is currently being used in the UK. For online dispute resolution is understood as processes whereby parties are able to communicate amongst themselves and with a third neutral party without meeting in person, typically through online communications or sometimes with telephone support. It was first emerged as an online process to deal with alternative dispute resolution methods like mediation, conciliation, arbitration, but increasingly also courts are adopting some of these methods of communicating online as well as promoting settlement between the parties in advance of judicial adjudication. So let me first provide some examples, especially in the field of domain names, financial disputes and airline disputes as well as how to challenge parking fines which is currently operating online in the UK. Then the second part of the presentation, I look at how increasingly it's difficult for people without legal representation to identify where to go to resolve these disputes and there are emerging websites that signpost consumers with disputes on where to go. Well, first of all, assist them to deal directly with the complaint with the business similar to what consumidor.gov.br does here in Brazil but the difference is once the parties are unable to settle the case, the process forwards then to an independent publicly certified ODR body which resolves the case and there we have. And finally, I look at what is happening in the UK as well in Europe putting those two examples of platforms, resolver and the European ODR platform. And finally, the third part of my presentation will be looking at the emergence of the online court which is already operating in the UK on a pilot basis and one is fully developed by next year and is suspected to be the largest online court operating worldwide. So it will be interesting to understand their background, its process and also to identify some of its best practices. So, starting with the first part, let me show you some examples of what I mean by online dispute resolution. Even though I will refer to some providers in the UK, there are equivalent systems elsewhere. So the first one, it is Nominet which deals with complaints made by trademark owners against registered domain names, the names of websites which allegedly tried to take advantage of the reputation of a trademark. This is an administrative process similar to an online adjudication or arbitration which, as I said, is not only operating in the UK but also in many other countries. However, I believe the UK model is quite advanced and shows a bit the direction of how increasingly these online processes seek to identify informal settlement between the parties before they look at traditional adjudication. And the process is from the beginning to the end operates online. So Nominet offers an online process which first the complainant, the person who has a trademark, submits a complaint online, the owner of the domain name, the registered domain name, submits a response also online and both parties then if don't settle at the exchange of complaint and response then are automatically allocated into a free of cost online mediation. It is an opt-out system. Parties are not required to participate. Can move on to the next stage if they decide to do so. And the next stage, stage three, it's an expert determination. it's basically like an arbitration. There is a fast track process or a summary track for complaints where there is not a defense or response being entered. It is cheaper, it costs 200 pounds, equivalent of 1,000 plus tax. And then if a defense has been entered, then a full decision will have to be issued, which costs 750 pounds plus tax. Now, something that is also quite unique about the UK model is that offers an appeal process in front of a panel of three experts. The process is a bit more expensive, it's 3,000 pounds, the equivalent of 15,000 ryeis plus tax, which is much cheaper of the cost that will take to take the case to court. Moving on to the next example, I'll refer to the financial ombudsman service, which is, do you know what an ombudsman is? The name of ombudsman, some people might have heard of it. Ombudsman that is increasingly also operating in the private sector, they may be called the defender of the client or the defensor do cliente. The financial ombudsman in the UK has a legislative underpinning, there is legislation that recognizes and which forces or requires banks and insurance companies to participate in the process. Not just to participate, but also to finance the process. The financial ombudsman deals with around 400,000 cases per year, and for each case that is processed, the bank has to pay, has to cost 600 pounds, so 3,000 reais. However, in order for a claim to be able to be made by a consumer, a customer of a client, small businesses can also use this process. First, they need to make the complaint directly to the insurance company or to the bank, and they have up to eight weeks to decide the case. If the customer is not satisfied with the outcome, then can escalate the claim online through a financial ombudsman service. The decision made by the case handler or adjudicator, it is binding on the bank and insurance company when it is accepted by the customer complainant. And this seems to be the normal trend. The decisions are made publicly available online. the financial ombudsman service, as I said, because its sheer size is considered to be quite effective, it's been seen as a model in Europe. I believe in Spain they are developing now a specialized dispute resolution body to deal with this type of complaints, and they are following the English model. Now, the next example is something that I know particularly well, because I work as an online adjudicator dealing with aviation disputes, complaints made by passengers against airlines, mostly when they have a flight delay or a cancellation. I also deal with complaints against telecommunication companies, and there is an online process by this private, non-for-profit organization called CEDR, which is the largest in the UK, or one of the largest for commercial as well as consumer disputes. So just to give you a quick flavor of how this system works, if you have a delay in Europe and you first complain to the airline, you are not satisfied with the outcome, then you can make a complaint to this independent system. The complainant, the passenger, has to pay a small fee of 25 pounds, 125 reais, which will be refundable if any element of the claim is upheld in the adjudication. This is the ODR, the online dispute resolution platform that I use. So when I receive a complaint, I receive an email saying a new complaint has been lodged. As you can see here, you see the name of telecommunication companies as well as some airlines. And I basically log in, I click on the case, and I can see the documents that the complainant, the passenger, has filed, the supporting evidence, as defense, as well as the defense that the airline has submitted through the platform in this website. Then I read information and try to make sense of what is true, what were the facts, and then I draft my decision, and then I submit it or I upload it on the platform, which emails it to the parties. These are mostly low-value disputes. On average, maybe a thousand pounds, five thousand reais. I deal with around five cases, I resolve around five cases a week, and I do them in one or two days, depending on the complexity. Another example, or the final example, it is traffic fines. If you get a traffic fine for parking or using the bus lane in England, you can then challenge the fine first through complaining directly to the local authority that imposed the fine, and if you're not happy with the outcome, you can go to the traffic penalty tribunal, which is a public tribunal that operates online. It is, it offers a sort of specialized litigation process for, you know, low-value claims of maybe, on average, less than a hundred pounds, less than five hundred reais, and, you know, operates similar to the processes I described earlier. As you can see, there are already a few online dispute resolution processes that are operating in England. They mostly deal with relatively low-value disputes, where the financial ombudsman service deals with disputes up to 150,000 pounds, so around, if I'm not correct, 450,000 reais, but the vast majority of the claims are of much lower value. Now, here, the point is, for banks, you can only go to the financial ombudsman service, but if you have a complaint with an airline, there are three different providers. So, depending on, against the airline you have a complaint, it will be, you have to go to an audio provider or to another. Bottom line, it is difficult sometimes to identify where do you have to go to make the complaint, and that brings me to the next part of the presentation. So, I'm posting to audio. So, these are cases where the complainant, the litigants, by and large, don't have legal representation, don't have a lawyer. So, it can be difficult to identify. In the UK, for instance, there are around 50 providers or online dispute resolution bodies that, depending on which sector, you can go to one or another. So, helping, identifying the provider, it's crucial. So, I'm going to give you a couple of examples of the main instruments that are used to signpost claimants. The first one is Resolver. Resolver, this is a private company, that does something similar to consumer, that in Brazil, consumidor.gov.br does. So, basically, it does three things. It helps the consumer who has a complaint against the business to be able to formulate the complaint in an effective way, by filling in information on the website. Secondly, it assists the litigant, and this is crucial, to identify the email address or the right address to send the complaint to the company. So, when you book a flight online, for instance, the confirmation email you get, that's not the email address you sent a complaint. And also, it allows even to call the company, the customer service of the company, through the website and records the conversation. Now, crucially, unlike the Brazilian website, Resolver, what it does is when the dispute is not resolved directly between the consumer and the business, it directs the case to the correct ODR body, dispute resolution body. Resolver processes a huge amount of complaints, 1.4 million complaints a year. It has got lots of public backing, so it's quite an important and effective website. And there you can see some of the sectors where they operate more, most with airlines and traffic fines and financial disputes, etc. In Europe, there has been efforts to do something similar. I have been involved for the last nearly 10 years, first working for the European Commission as a consultant, while they were drafting the legislation, which is an ADR directive and an ODR regulation. And I published two books looking at the impact of the European legislation in this field. The first one with Oxford University Press is an edited collection where actually a speaker tomorrow, Professor Stephan Voigt, was one of the contributors, because the consumer dispute resolution, it varies vastly from country to country in Europe. So what the European legislation does is provides a general framework of minimum standards. It first requires the European countries to have out of court the dispute resolution bodies, like arbitration, mediation schemes, to deal with consumer disputes. Secondly, these bodies have to meet minimum criteria or standards, and they have to be independent. They have to resolve within 90 days disputes maximum. The process must be free or low cost for the consumer. So it has certain standards. And then, thirdly and importantly, it requires businesses to inform consumers about these publicly certified bodies. And the ODR regulation, the second legislative instrument, what it does, it basically creates, gives power to the European Commission to create a website, a so-called ODR platform, that assists the consumer to make a complaint against a trader within Europe, and then to identify a body to resolve the dispute. So this is the European platform. We have the link there. It deals with e-commerce disputes because they need the contact details. So basically, when you book for both purchase of goods and services. It operates in all the 25 official languages of the European Union. So first, it allows the consumer to make the complaint against the trader or the business, and then if parties cannot resolve the dispute, they can agree to use one of the ODR bodies approved in Europe. And these bodies can use the European platform also to communicate with the parties. The case volume is quite low, but it's raising steadily. It started with less than 1,000 complaints per month, and now has around nearly 4,000. But let me move on to the final part of this presentation. I think it's the most relevant part about the online court in the UK. The issue is that there are certain gaps where, for instance, in the UK, the regulated sectors, water, electricity, gas, telecommunications, public universities, even lawyers, in many sectors, it's mandatory for them to participate in an alternative dispute resolution scheme. So basically, in a dispute resolution body outside the courts, whether it's arbitration, mediation, or an ombudsman body. But there are other sectors, especially retail, where it is not mandatory for the business to participate in these alternative dispute resolution processes. Therefore, the courts, they are always necessary for a certain number of disputes, including consumer disputes. And the courts are, and obviously, you all know, we have a fundamental right, a human right, to access to the courts, meaning the right to go to the courts. But the reality is that the courts, in many countries, certainly in the UK, are only available to those who can afford it. And that's why, with typical British humor, Sir Matthews said 100 years ago, that in England, justice is open to all, just like the Ritz Hotel. And then you have the Royal Courts in London, and beautiful Gothic building next to the neoclassic grits. Yeah, that's the main battleground over the last century, trying to modernize the courts in England, to make them more accessible. And that's had led to major reforms in civil procedure, first launched most recently, well, most recently in modern times with Lord Wolf, which he informed the current civil procedure rules. Subsequently, the Jackson Report on Costs also made some changes that led to important legislative tweaking on the civil procedure. But the latest report in 2016 by Lord Briggs, currently Supreme Court Justice, he said that the single most pervasive and indeed shocking weakness of our civil courts is that they fail to provide reasonable access to justice for the ordinary individuals. So even though English courts are considered to be one of the best courts in the world, or indeed many companies come to London to litigate, these courts are not really accessible for the ordinary litigant, especially because the litigants courts cannot afford legal representation. And the courts without legal representation are not easy to navigate. So Lord Briggs found that to have full legal representation from the beginning to the end of the process, for most civil cases under £25,000, £125,000, is not worthwhile to pay for legal representation. And this results in the fact that increasingly litigants go to the courts without legal representation. And also that leads to cost delays in the process, cost frustration on the parties. So he found that the cost of legal representation is often disproportionate. And also, as you might be aware, you might have heard in the morning session, in common law jurisdictions, the vast majority of claims do not reach the trial stage, because they are either decided by default, there is not a defence centre, or they are dropped, or parties settle the dispute. This is because of the cost pressures that keep building throughout the process. Because in the UK, when you lose, then you have to pay the other parties legal costs. So also, you know, he said, well, the courts are also in need of modernising. And he argued that the courts should operate digitally by default. And so his main recommendation, which was described by the Lord Chief Justice, as the most important change in civil procedure in a generation, was to create the Online Solutions Court. This idea first came from a report that we co-authored in the Civil Justice Council, that provides advice to the government on civil procedure matters. I was one of the members of 15 members of the ODR advisory group, chaired by Professor Suskin, which we recommended having an online court. And this was a year before Briggs issued his report. This was supported by a high profile NGO for human rights called Justice. And, you know, the idea was fleshed by Lord Justice Briggs, which you have a picture there in his report on civil court's structure review. Now, this became a reality when the government, the UK government, committed the investment of £732 million in modernising the courts, the civil courts. Now, this may surprise you, but part of the budget is being raised by selling court estate. So they're selling court buildings and developing technology for the courts. They're selling and they use court buildings, especially in the regional parts of the country, and they're trying to centralise and make it more accessible online. This is being developed in a piecemeal manner through legislation. There is not a single statute or legislative instrument, but there are a few. But going to the online court, I think it's of interest to note that it offers a process that has also three stages, similar to the stages I mentioned before in other processes. The first stage is the submission of the claim, which is online, and then the second stage parties are encouraged to settle the dispute with assistance of a legal advisor. And in the final stage, it's expected that the minority of disputes will reach a judge who will, only in the most exceptional circumstances, will hold face-to-face hearing. So presumably when cross examination is crucial. So the idea is that the hearings, when necessary, will take place online or via telephone. Let me flesh out a bit these three stages. So the first one, the submission of the claim. Well, let me just remind you or clarify, if I wasn't very clear, that this is a process that is being designed to assist or to be easily navigated by self-represented litigants. So by individuals without legal representation, without a lawyer. It's a process that is already operating online on a pilot basis, allowing the claimant to fill in the application online, to pay the court fees online, to upload evidence online. Now the claim is then posted by regular post, not online, but by regular post to the defendant. And then the defendant is invited to submit a defense, or to admit, or to make an offer to settle, and to do it in the online system. The parties will offer telephone and online support. And the idea is that in time, and that's why I put it in brackets on the PowerPoint, is to develop triage, is to also build on artificial intelligence, to identify, to learn from the existing cases, and to provide commoditized information to the parties, assisting them in settling the dispute earlier. And there you have a screenshot of one of the stages when you start making the claim online. So moving on, if parties are unable to settle the dispute by themselves when the claim has been submitted, and the defense has been submitted, then we move to the second stage called the reconciliation stage, where a legal advisor is appointed, a legal advisor that confusingly cannot provide legal advice because of the equality of arms, but will, first of all, help parties or advise the parties to use AVR. What is currently being used by, by and large, is telephone mediation. It's somebody from the courthouse calling the parties separately and trying to strike a settlement. The idea is that also early neutral evaluation will be offered. I'm not sure where you have heard about early neutral evaluation, but it's a process whereby another judge, not a trial judge, but another judge who's specialized in, has training to do this, will assess the information provided by the parties and will issue a preliminary assessment or recommendation. It's not binding on the parties, but it comes from somebody experienced who has looked at the documentation and states what he or she believes will be the final outcome of the case, usually with a number of caveats. Well, you know, if this is proved, this is likely to happen. So this is another process that is expected to be used, a judicial early neutral evaluation. And also now there is a pilot for the very low, the most low value claims, under 300 pounds that are automatically, they send automatically the parties to the mediation stage. They can opt out, but if you don't opt out, they will be automatically involved in the telephone mediation. The Ministry of Justice is expected to examine how this element is working and then to increase the value to, um, to, we don't know how, for, to how much. But this online court process, which currently operates for disputes up to £10,000, £50,000, is expected to increase up to £25,000 by next year. So it will process approximately 90% of all the civil claims. So the volume is expected to, to reach, I don't know, around 1 million claims a year. So it will be, it will be quite, quite important. Now, uh, when cases cannot settle, they move to the final stage, when the judge gets involved for the first time into the dispute. Um, as I mentioned earlier, the, the idea is that when possible, the judge will decide the case without a trial, without a hearing. Um, when the judge considers that is necessary a hearing, this, the assumption is that the hearing will not be physically in a courthouse, but parties will, uh, participate through, um, online means. Uh, exceptionally, uh, traditional face-to-face hearing, uh, will be allowed when the judge decides that is necessary. Um, the principle of open justice will be respected by, uh, allowing individuals to go to the courthouse and see the, the, the hearings, when these are taking place even through online means. Thanks. Um, so let me just, um, give you some idea of, about the best practices, um, which I think could be of interest. Um, I think basically we have two options. We can either replicate existing processes and bring them online, or we can try to reimagine justice to create new processes. And, and this is what is, uh, and this is what is, um, particularly trying to be achieved by designing processes that seek early resolutions. And how this is done, uh, and I have here some examples for the online court will be in the first stage by providing triage or tools that that allow parties to self-diagnose their situation, their case, the strength of their position, and which also facilitates the settlement. Then in the second stage, um, you know, the crucial element for its success will be to find effective ways to encourage settlements. Um, something that is not happening, and I have argued in favor, is to interconnect the courts to these independent, publicly certified audio processes, like the ones I mentioned earlier, that currently operate in parallel to the courts. Um, also using this opt-out mediation or audio processes, where parties are automatically sent to the mediation process unless they actively decide not to, to publish decisions, which also could be an important incentive for parties to consider a settlement. And I think crucially, economic incentives, um, penalties. So, um, when one party behaves in an unreasonable manner, especially not, uh, considering, uh, participating in a, for instance, in a mediation session, then there should be some economic penalties may be justified. And this is already happening in the UK very successfully for high-value disputes, but I think there is an argument to also use it for lower-value disputes. But we have to also take into consideration, uh, and build safeguards against, um, self-represented litigants. So, obviously, this ought to be proportionate to the dispute at hand and to the circumstances. Finally, um, the, the last stage, uh, stage three, when the judge gets involved, um, something that has been lobbying, if you like, or arguing for to the Ministry of Justice and other organizations is that I think there is a huge potential to specialize judges. Five minutes left. Thanks. Um, uh, and this is because, you know, when you have local judges that serve the local communities, they need to be by need generalist judges that cater for the needs of their communities. But if you have a centralized system, then you can take advantage of the specialization of judges that deal with specific cases and can resolve them in a more consistent and efficient way. So, myself, when I was dealing with aviation disputes, initially it took me half a day, uh, to deal with one case. Now it takes me one hour because I've done, I don't know, 400 cases. I do around 200 cases a year. And, you know, they are fairly similar cases. Um, so, you know, if, if you, if you, if you take advantage of that situation, you know, you can, you can, uh, develop more cost efficient, uh, and consistent processes. Uh, just to recapitulate some of the main points I tried to put across is first, ODR is already a reality for many disputes in the UK and in Europe and in many other places. Um, these are mostly currently for relatively low value disputes. They are typically specialized processes. They are a usually relatively user friendly. So people or citizens can go without assistance of legal representation. And crucially, they are mandatory for the defendants, for the businesses to participate and to engage in the consumer dispute resolution process. And they're often, often, often underpin by sectorial legislation. And they are also provided by private, uh, or public bodies, it depends, but they are publicly certified. So they are monitored. Uh, however, the emergence of these specialized bodies make them difficult to navigate or to identify them. And therefore, having this signposting system can be very helpful. Um, and then, you know, I mentioned about, I discussed the online court in the UK, which is being prompted by the need to deal with self-represented litigants. And to some degree, the design is being influenced by the, by the audience of these self-represented litigants. Um, but crucially, if we want to, to make the best of it, we need to reimagine justice. Remember, we have two options. We can either modernize the court structures that have served us well for centuries, or we can design new processes all together that are better fitted for the needs of the society in the current time. And, and we need to think carefully which options we need for specific cases. And with that, I thank you very much for your presentation and your patience to listen to me speaking in English. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for your speech. It's very nice. A gente pode... A gente fica animado com a exposição do professor Pablo Cortez, porque mostra que nós, aqui no Brasil, estamos num caminho bom, porque temos bastante semelhanças com o que tem sido feito, principalmente na Europa e na Inglaterra. Recentemente, foi apresentado um monte de projeto, um projeto de lei em tramitação agora no Congresso, para alterar a lei dos juizados especiais, para prever que a primeira fase até a conciliação seja feita inteiramente online como opção. O que pode vir a aproximar ainda mais o nosso sistema de juizados de um sistema de corte online, a exemplo que existe na Inglaterra. Eu agradeço muitíssimo, então, o professor Pablo Cortez, e agora eu tenho a a honra de passar uma palavra ao meu querido amigo e companheiro de mesa, o professor Marco Antônio Rodrigues, vai nos presentear aqui com uma exposição sobre resolução online de conflitos e justiça online no Brasil. Acabei me antecipando aqui, dando um spoiler sobre o tema do professor Marco Antônio. O professor Marco Antônio é procurador do Estado desta casa, professor adjunto de Direito Processual Civil da UERJ, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Público e doutor em Direito Processual pela UERJ, está cursando o LLM em International Dispute Resolution na King's College em London, professor convidado de cursos de pós-graduação em Direito pelo Brasil, membro da International Association of Procedural Law, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Brasileira de Direito Processual e do Instituto Português de Processo Civil. Além disso, é autor de obras sobre Direito Processual Civil e, mais recentemente, advogado, advogado atuante. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Marco Antônio Rodrigues. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de registrar a minha felicidade de poder participar desse evento grandioso na nossa instituição e, mais ainda, felicidade por estar ao lado de amigos nesse painel. César, Jordi, Pablo, Francesco, realmente é uma alegria poder dividir esse painel dessa tarde com os amigos, ainda mais para tratar de um tema que é tão importante quando pensamos na crise da justiça brasileira, o tema da resolução online de conflitos e da justiça online no Brasil. E, na verdade, porque quando nós olhamos para a tecnologia no momento atual, e aí a primeira parte da minha exposição vai tratar se será que a tecnologia é capaz de conter os problemas da crise da justiça brasileira? E fico pensando em como a tecnologia evoluiu ao longo do tempo na sua concepção e na forma de enfrentá-la. E separei aqui duas afirmativas que foram feitas por pessoas com grande conhecimento na tecnologia e que nos fazem refletir. Primeiro, uma afirmativa em 1977, que não haveria razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa. E a segunda de Norton, de que vírus de computadores seriam uma lenda urbana. Vejam que tanto ele estava errado que ele batizou aí o mais famoso dos antivírus. E, quando pensamos, então, na tecnologia, vejam que, inclusive, quem tinha grande conhecimento da tecnologia não esperava as potencialidades que ela poderia ter. E dentro do direito, o que podemos esperar da tecnologia? E, nesse ponto, quando olhamos para a experiência brasileira, vejam que, dentro do relatório de justiça, em números de 2018, temos 80,1 milhões de processos em andamento no país. Com o tempo médio de tramitação em primeiro e segundo grau de jurisdição de nove anos. Ora, esses números são números que mostram que nossa justiça, via de regra, não é uma justiça tempestiva, porque não é razoável esperar que alguém pense que pode esperar por nove anos para ter uma resposta para uma pretensão perante o Poder Judiciário. E, ao mesmo tempo, vejam que é muito difícil ao Poder Judiciário também lidar com esse número de processos. E temos muitas e muitas causas aí para litigiosidade no Brasil, mas que não são o tema, propriamente, de nossa exposição. Mas, fato é que, quando nós olhamos para os cartórios, se hoje a tecnologia vem para tornar os processos eletrônicos, mas os cartórios que ainda são físicos, como as varas de execução fiscal estadual, atuam na área de execução fiscal aqui na Procuradoria, elas são verdadeiros mares de processos físicos, em que há uma dificuldade tremenda, inclusive, muitas vezes, para se localizar um processo judicial. Aqui, cartórios, até para que os colegas de fora saibam, temos um cartório de execução fiscal que tem cerca de 500 mil processos tramitando nele. Ora, imaginem que há uma certa dificuldade de gestão, provavelmente, para que o pequeno grupo de magistrados que atue ali possa gerir aquele universo de processos. E, o que defendo hoje, e claro, vamos ter que ver também os desafios para isso, é que a tecnologia, meus amigos, pode, sim, ser um grande aliado na melhora do serviço de justiça no Brasil. E, quando olhamos para a tecnologia no nosso processo judicial, posso aqui já dar alguns exemplos que temos de longa data para chegarmos aos avanços que temos hoje, mas o primeiro grande exemplo que temos, que foi um grande avanço, foi a lei do FACS, a prática de atos processuais por FACS, foi um grande avanço pensando-se, por exemplo, naqueles processos que tramitavam em outra comarca e era necessário enviar a petição para aquela outra comarca, num tempo em que nós não tínhamos a digitalização dos processos. Posteriormente, em 2006, nós tivemos a lei do processo eletrônico, a lei 11.419, estabelecendo não só a prática eletrônica de alguns atos processuais, como as intimações eletrônicas, as citações eletrônicas e também já trazendo regras para uma tramitação eletrônica de processos. A partir do que nós formos tendo também a criação e a propagação do processo tramitando em ambiente eletrônico aqui no Brasil. E a tecnologia continua também em vários outros campos, por exemplo, no caso da coleta de provas. O Código de Processo Civil de 2015 regulamenta a prova por videoconferência, por exemplo, que, sem dúvida, meus amigos, é um avanço evitando a carta precatória inquiritória, que, tantas vezes, demora muito tempo, demora meses. Eu tenho uns processos aqui na Procuradoria e que nós esperamos meses para uma oitiva por carta precatória em outra localidade. E, mais recentemente, vejam que o tema que mostra o maior impacto da tecnologia no nosso processo é o tema da inteligência artificial dentro do processo. A inteligência artificial vem mostrando grandes potencialidades no nosso sistema e trago aqui alguns exemplos, vou focar, sobretudo, em casos do direito brasileiro, embora haja outros aqui de fora. Primeiro, o grande exemplo que temos no nosso sistema, e todos estamos lidando com isso, são os robôs que atuam, a inteligência artificial atuando, no âmbito da admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários. No caso do STF, o robô Vitor, que é chamado por alguns de 12º ministro da nossa Corte Suprema, o robô Vitor vem atuando nessa admissibilidade dos recursos extraordinários. E, vejam, no universo de, por exemplo, o STF, 11 ministros, que, anualmente, recebem milhares de processos para análise e julgamento, a atuação da inteligência artificial, já fazendo a filtragem do processo, estabelecendo-se a caso de admissão ou não do recurso, já representa uma grande eficiência, já representa uma redução de tempo para a prática de atos processuais. também aqui, George tratava da avaliação de provas, da valoração da prova por meio da inteligência artificial, algo que, aqui no Brasil, ainda precisa ser utilizado, mas que, lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, na esfera criminal, tem uso em vários estados também. As decisões por algoritmos, ora, os algoritmos que são aí critérios que são alimentados nos sistemas de informática dos tribunais, vem permitindo a tomada de decisões automáticas pelas máquinas e que são referendadas, então, por órgãos judicionais. Isso, especialmente, nós vemos aí o caso dos próprios robôs para admissibilidade de recursos, e isso é uma tendência mundial de propagação. Na Estônia, não sei se viram a notícia, mas na Estônia, inclusive, isso está evoluindo para um robô-juiz, para que tenhamos uma corte apenas com robôs decidindo. E aí, as decisões seriam por, meramente, os algoritmos. E também, algo que me parece de extrema varia no nosso sistema, pensando aqui na advocacia pública, pessoal, acho extremamente útil a prática de atos executivos por robôs. É um dos gargalos do processo judicial brasileiro, a execução. Nós temos, os números que nós temos no relatório Justiça em Números do CNJ, é de que nós temos um congestionamento de cerca de 80% das execuções do Brasil. Cerca de 80% das execuções não consegue chegar a um fim. E, quando olhamos para as execuções fiscais, esse número sobe para 92%. Ou seja, fato é que a execução no Brasil não tem eficiência. E aí, existem muitas vias para tentar melhorar a efetividade da execução. Por exemplo, uma das vias, participo da Comissão do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que vem estudando a elaboração de um projeto de lei para dejudicializar a execução. Até que ponto podemos ter a prática de atos extrajudiciais na execução? Mas, um outro mecanismo que já é viável juridicamente, que não precisou de lei, porque vejam, dejudicializar a execução. Precisamos de lei regulamentando, como em vários países ocorre. Mas, algo que não precisa de lei e que já vem se mostrando muito exitoso é a prática de atos executivos por robôs. Por exemplo, é o caso do robô Pote, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que lá também tem a Clara e o Gerimum, que também são robôs que atuam na execução. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio, nós temos também um robô que atua nas execuções fiscais estaduais. E vejam, os robôs vêm mostrando um êxito muito maior nas medidas executivas. Porque, por exemplo, vamos pensar na principal medida executiva que temos no nosso sistema. Qual é? É a penhora online. É a penhora de quantias em aplicações financeiras ou em contas bancárias. E vejam que, quando isso é feito manualmente pelo magistrado, o magistrado ou a sua assessoria se utiliza daquele mecanismo em determinado momento e, posteriormente, o sistema não fica automaticamente tentando que isso ocorra. Porém, os robôs permanecem todo o tempo tentando até encontrar o valor na conta, uma vez que seja comandada aquela medida. Vejam que isso é muito bom porque o devedor que sabe que está com uma execução em face de si, ele retira o dinheiro da conta antes de ocorrer a penhora online. Mas, agora, se o dinheiro bater na conta, os robôs permitem essa penhora automaticamente. Então, isso mostra que a medida pode ser muito mais eficiente. Aqui, no caso do Rio de Janeiro, vejam que o robô que realiza essas medidas executivas nas execuções fiscais do município fez 7 mil penhoras online em um dia só. e vejam que as medidas demoram cerca de 30 segundos para serem realizadas pelo robô, sendo que, para serem realizadas por um juiz ou por um funcionário do judiciário, é cerca de meia hora que é necessário. Então, é muito mais rápido, é muito mais eficiente. A inteligência artificial, portanto, ela vem se mostrando mais adequada a garantia constitucional da duração razoável do processo, quando pensamos sob o prisma desses benefícios. E, portanto, a própria eficiência, norma fundamental de nosso processo civil, lá do artigo 8º do Código de Processo Civil. E, em outro ponto também que nós vemos que a tecnologia tem um papel promissor em nosso processo, é na resolução online de conflitos. Vejam que é um fenômeno do mundo ocidental a ascensão dos mecanismos de resolução online de conflitos, do online dispute resolution, a criação de plataformas para a resolução online dos conflitos. E aí, nós temos alguns casos paradigmáticos. É o caso do eBay. O eBay criou uma plataforma para a solução de conflitos e que resolve milhares de conflitos por ano quanto às compras que são realizadas no eBay. Foi o grande projeto piloto do assunto. Lá, gente, já faço um destaque, porque é algo que a gente vai ter que analisar aqui para o nosso sistema brasileiro. Lá, porém, a Justiça Norte-Americana entende que o eBay estabelece uma cláusula obrigatória de solução de conflitos por essa sua plataforma online. E a Justiça Norte-Americana entende que isso é constitucional, que se imponha a solução extrajudicial, que não é o caso da Europa, não é o caso do Brasil, uma imposição por si de que o mecanismo a ser utilizado seja a resolução extrajudicial online. E também, o professor Pablo tratava aqui do caso da resolução online de conflitos no âmbito da União Europeia, que nós temos regulamentos da União Europeia, e ele nos trazia números muito promissores de solução de conflitos por meio de plataforma online. No caso brasileiro, nós já temos algumas experiências muito importantes sobre isso. Primeira delas que eu quero destacar, um caso que afetou, afeta inclusive a própria Fazenda, gente, é o caso da recuperação judicial da Oi. Nós tivemos a criação de uma plataforma online, numa parceria com a FGV, para a realização de mediações com milhares de credores da Oi para viabilizar pagamentos. E vejam que isso, inclusive, rompeu um paradigma de que, na recuperação judicial, não seria possível utilizarmos mecanismos de solução consensual de conflitos, dado o fato de que existiria ali uma série de credores, uma futura execução concursal em jogo. E também aqui no nosso tribunal, nós temos um projeto piloto, que o César também vem aí participando, é o caso das demandas de saúde, em que nós teríamos aí a utilização, nós teríamos aí a utilização de mecanismos online, inicialmente, para a solução do conflito, uma mediação online, uma negociação online. E temos também a plataforma consumidor.gov.br, que foi criada recentemente e que vem sendo responsável também por um grande número de soluções de conflitos. Nós temos, meus caros, um percentual de resolutividade dos conflitos na plataforma consumidor.gov. De acordo com os dados da própria plataforma, nós temos aí mais de 80% de solução de conflitos que são a ela submetidos. Porque na plataforma, vejam, ela é uma plataforma que ela é simples. A própria plataforma diz é sua, é seu, é fácil, participe lá abaixo de consumidor.gov.br, porque a ideia é uma plataforma, Pablo dizia, é importante termos mecanismos de solução online user-friendly, que sejam fáceis de utilizar. Uma plataforma simples em que o próprio consumidor preenche os dados do conflito, da sua pretensão, e, então, é notificado o fornecedor para se tentar chegar a uma solução. E a média de tempo para a solução dos conflitos é de menos de 10 dias, a média está sendo de menos de 10 dias. Então, é um mecanismo que vem sendo muito promissor quando pensamos aqui em solução online das controvérsias. Vemos, portanto, que nós temos aqui uma série de vantagens quando pensamos na tecnologia dentro do processo. Primeiro, maior celeridade, que vejam, no caso da resolução online de conflitos, a plataforma pode realizar simultaneamente milhares e milhares de tentativas de solução consensual de conflitos. Nós não precisamos de uma pauta de audiências do SEJUSC do tribunal que tenha uma limitação de número de mediadores para a solução de conflitos. Ou, no caso da inteligência artificial praticando atos, vejam, não precisamos que nós tenhamos o relator do recurso analisando cada recurso inicialmente para definir se é admissível ou não. Da mesma forma, temos menores custos com a plataforma, a tendência aqui é que tenhamos uma redução de pessoal tendo que atuar nesses processos. Então, se reduzem os custos de folha com recursos humanos, reduzem-se custos aqui com papel, também com matérias-primas que seriam utilizadas na prática física de atos. Da mesma forma, nós temos aqui com a inteligência artificial utilizada no processo judicial. Maior segurança jurídica, porque os algoritmos, gente, quando fazem a análise do caso, em princípio, eles não vão olhar para o rosto de quem é o autor daquela demanda ou de quem é o réu daquela demanda. Em princípio, nós temos aqui uma maior objetividade na análise da questão, porque o algoritmo olha para a situação em si, pelos termos que foram alimentados no sistema. E isso, então, gera uma maior eficiência no processo. Só que vejam que isso traz uma série de desafios quando pensamos na solução online de conflitos e na prática de atos com a inteligência artificial no nosso processo. Bom, em primeiro lugar, porque a tecnologia me parece, meus amigos, que ela muda o sentido de acesso à justiça do nosso processo. Ela muda o sentido de acesso à justiça na medida em que temos um acesso ao serviço de justiça. O direito fundamental de acesso à justiça passa a ser um direito de acesso ao serviço em si e não à sede do Poder Judiciário e não a uma solução que tenha que ser dada necessariamente por um magistrado. Mas pode ser uma solução consensual que tenha sido obtida por meio de um mecanismo de resolução online. Isso altera, em última análise, a própria ideia de interesse de agir, porque, vejam, se eu tenho uma plataforma online que pode solucionar em menos de dez dias o conflito, será que faz sentido que alguém tenha que levar um conflito de consumo para o judiciário, abarrotar o judiciário? Será que não deveria, até por uma questão mínima de boa-fé, levar primeiro a um mecanismo governamental de solução desse conflito e, se em dez dias não obtiver aquela resposta, então, sim, levar ao judiciário? Bom, penso que, no mínimo, se alguém leva uma demanda de consumo ao judiciário sem que tenha eventualmente levado à plataforma, acho que aqui, no mínimo, gente, há uma necessidade de suspensão do processo, uma necessidade de suspensão para que se leve para a plataforma, que o juiz determine a suspensão para que as partes levem o conflito à plataforma e vejam que há tribunais, o Tribunal de Justiça do Maranhão, por exemplo, editou uma resolução recomendando aos juízes que fizessem isso. Há localidades em que os magistrados estão extinguindo os processos que não foram antes para a plataforma. Acho que, talvez, a gente ainda precise gradualmente evoluir mais um pouco na ideia de interesse de agir. Outro dia mesmo discutia isso com o professor Alexandre Cama, porque precisamos, talvez, ainda evoluir um pouco mais nisso. E também, vejam que, me parece que toda mudança é gradual. O processo é um fenômeno cultural. Não adianta pensarmos que vamos virar a chave do dia para a noite, repensar o interesse de agir do dia para a noite, repensar o que é acesso à justiça do dia para a noite. É preciso, também, que gradualmente realizemos estímulos para isso. Então, por exemplo, a plataforma, sendo uma plataforma de fácil uso, já é um mecanismo que estimula. Temos aqui estímulos econômicos, por exemplo, será que o consumidor que não levou o seu conflito para a plataforma, será que isso não poderia ser até algo a ser tomado em consideração pelo magistrado ao avaliar, por exemplo, qual seria o grau de culpabilidade do agente e, também aqui, o grau de interesse do consumidor em resolver o seu conflito? Será que nós não poderíamos pensar que o processo pode ter, e vejam, o professor, Luiz Fux, tratava mais cedo da análise econômica, é preciso que tenhamos estímulos econômicos para mudanças também no nosso sistema e acho que isso é algo muito importante de termos. É claro que a resolução online de conflitos, meus amigos, ela vai ter alguns desafios, desafios, por exemplo, de motivação, por quê? porque, vejam que a inteligência artificial tem vieses cognitivos, por exemplo, houve casos quando nós pensamos em robôs que foram criados no exterior, gente, por exemplo, quando a IBM criou um robô para falar com usuários, o robô, por conta de hackers que ficavam falando o tempo inteiro com o robô, o robô se tornou extremamente preconceituoso e foi necessário tirá-lo do ar. Por quê? Porque nós temos, vejam, as máquinas são alimentadas pelos humanos e também pelas interações que elas vão tendo com os humanos. Então, há riscos aqui de vieses cognitivos. Então, por exemplo, a atuação das máquinas é preciso que haja uma devida fundamentação, por exemplo, naqueles recursos que são analisados pelos robôs, é preciso que haja uma publicidade dos mecanismos que são utilizados pelos algoritmos, que os algoritmos, os jurisdicionados possam saber quais são aqueles argumentos que foram alimentados no âmbito do sistema do tribunal. Isso, em última análise, meus amigos, muda a nossa forma de advogar. Por quê? porque George falava sobre será que a máquina substituiu os humanos? Acho que a máquina, na verdade, ela vai atuar junto com os sujeitos do processo, que tem que tirar o uso dela, tirar o melhor uso dela. Nesse contexto, me parece que isso altera a forma de os advogados públicos e privados atuarem, na medida em que se o sistema do STF é alimentado, por exemplo, com algoritmos acerca da admissibilidade ou não de recursos. Que saibamos, por exemplo, a partir desses algoritmos, como mostrar para o robô que o nosso caso não se enquadra naquela hipótese. E vejam, hoje, a publicidade desses algoritmos usados pelo Vitor, gente, não. Porém, nosso processo, vamos ter depois um painel sobre processo justo e, vejam, me parece que o processo justo precisa dessa publicidade porque estamos advogando sem saber contra o que estamos advogando. Até porque a inteligência artificial, meus amigos, pode errar. Então, ela não vai substituir os humanos. Porém, é preciso que enfrentemos a inteligência artificial e a resolução online de conflitos à luz do nosso modelo constitucional de processo, que não utilizemos somente a eficiência sem adequar todas essas mudanças que serão extremamente benéficas para o nosso processo, sem essa adequação. Muito obrigado a todos pela atenção e fico à disposição. Bom, essa, o professor Marco Antônio fica à disposição, é um convite ao debate, porque os temas são extremamente interessantes, eu mesmo que estou aqui cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, muito interessado em resolver e ouvir a opinião dos ilustres professores. A exposição do professor Marco Antônio convida a gente a uma reflexão sobre essas categorias tradicionais que nos acompanham ao longo dos séculos, principalmente o direito de acesso ao sistema convencional de justiça, o interesse de agir, ainda operados em modo analógico, como reflexo do direito de ação. E é preciso ser repensado agora no modo digital que nós vivemos, senão daqui a pouco o direito de ação vai ser um ônus da ação, o direito ao judiciário vai ser um ônus judiciário. Na medida em que os mecanismos digitais sejam oferecidos e ofereçam serviços de qualidade, haverá uma tendência natural ao usuário dos serviços do sistema de justiça buscar essas outras modalidades que sejam mais convenientes, mais céleres e mais efetivas. Eu fiquei extremamente satisfeito com as três exposições porque apontam para uma justiça do século XXI, uma justiça atualizada, uma justiça compartilhada em que o judiciário deixa de ser o ator único e passa a ser mais uma das opções nesse ambiente de solução de conflitos. Eu gostaria só de fazer uma única observação. O caso da recuperação judicial da Oi, na época que foi feita, em 2017, maior recuperação judicial do Brasil, ela apresentava um desafio imediato. Eram 65 mil credores buscando habilitação de crédito num processo de recuperação judicial, um prazo de 880 dias para ter a Assembleia Geral de Credores e sem condições de operação numa competência universal da sétima vara empresarial da capital do Rio de Janeiro, todo o Brasil concentrado ali. Se cada credor, inicialmente 65 mil, ao final 92 mil, apresentasse um único pedido de habilitação de crédito nas várias classes de credores. E se cada uma dessas tivesse, provocasse um incidente, houvesse uma impugnação, nós travaríamos o sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não estaria apropriado para isso. A alternativa, então, foi proposta pelo juiz da causa e pelo promotor de justiça, o professor Márcio Guimarães, da época, e levado ao núcleo de mediação em que houve uma concordância para se desenhar um sistema, adaptar o procedimento, antecipar uma fase que não é típica do processo de recuperação judicial, como é uma fase de conciliação, de mediação, permitindo, assim, que os credores apresentassem, fizessem a habilitação de crédito e imediatamente aderissem voluntariamente, como não pode deixar de ser, a um acordo, o que, então, foi sistematizado pela Fundação Getúlio Vargas, que foi escolhida para fazer e desenvolver o sistema, implementar em tempo recorde, em pouco mais de quatro meses, o sistema já estava operando. Foi um sucesso extraordinário, porque, em outros quatro meses, nós já tínhamos mais de 42 mil acordos homologados totalmente online, sem uma única petição física, sem uma única impugnação, e o sistema ainda já está na quarta fase, permitiu o processo transcorrer celeremente, com muita eficiência, permitiu a realização da Assembleia Geral de Inquidores no prazo de 180 dias, que era o que estava previsto, um pouco mais, e viabilizar, então, pelo menos a parte processual, a recuperação da empresa. Então, esse é um exemplo que o professor Marco Antônio trouxe, muito atual desse novo momento das soluções de conflitos, da atividade judiciária no nosso país. Bom, eu não quero me estender, porque iremos para o próximo painel. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer e pedir ao professor Marco Antônio, a quem eu entrego o seu certificado pela participação neste excelente evento que ele organizou e nos convidou. muito obrigado, professor Marco Antônio. Vou pedir para que ele entregue ao professor Jorge Fenol. Vou pedir para que o... Vou pedir para que o professor Francesco Conte faça a entrega do certificado ao professor Pablo Cortes. E a minha eu mesmo entrego. Obrigado. Bom, esse painel é dedicado ao tema eficiência da justiça civil e direitos fundamentais. É um painel em total alinhamento com as ideias do professor Barbosa Moreira. E só posso parabenizar o doutor Francesco Conte, que idealizou esse evento e agradecer a ele, o Francesco Conte, por ter me convidado para participar dele. Acompanhe à mesa três grandes nomes do processo civil, nomes mundiais, nomes que certamente vão trazer três perspectivas diferentes sobre um tema tão importante como é esse. E o primeiro que falará é o professor Nicola Trocker, que é uma referência no processo civil mundial. O professor Nicola é professor titular da Universidade de Florença, leciona também na Universidade de Trento. E lá na Universidade de Florença faz total juiz à tradição de Calamandrei e Capelete. Ele tem obras consagradas, já lecionou ao longo do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão. É autor, dentre outras, que eu destaco, processo civil e constituição e a formação do direito processual europeu, que são obras que eu usei na pós-graduação, são referências. Eu preciso dizer ao senhor, preciso dizer ao senhor, professor Trocker, que as suas ideias já povoam o direito brasileiro. Gostaria eu que povoassem também a nossa prática judiciária. E a apresentação do Trocker, do professor Trocker, tem por título Do acesso aos tribunais ao direito a um remédio judicial eficaz. Uma perspectiva europeia dos desafios modernos. Falo em nome de todos, professor, que é uma honra tê-lo aqui. Espero que o senhor tenha uma excelente estado aqui no Rio e no Brasil. a palavra é sua e acho que a melhor forma de demonstrar minha admiração por todos eles é sendo breve e é o que eu vou fazer. Então, a palavra é sua, professor. É eu? Bem, muito obrigada pela sua apresentação e deixe-me dizer no início que eu tenho um problema de qual língua a escolher. Porque, como italiano, eu suposto, e eu sou suposto, eu acho, para falar em italiano. After all, eu tenho sido celebrada porque há um livro que eu tinha escrito décadas ago em italiano, então talvez eu falo em italiano. Mas, mas, eu tenho algumas referências para fazer a decisão europeia da decisão de europeia, eu me desculpe porque talvez tenha algum lugar onde eu vou para essa decisão. e, ofreceria um quadro amplo de uma evolução que eu acho muito significativa e essa evolução sobre a Europa. A Europa é um Europa sempre em crise, mas um Europa que, sob o profilo da integração jurídica, fez um progressão enormes. e, também, em um campo como o do direito processual civis, gelosamente considerado uma sorte de exclusiva dos singulosos estados, também, porque, em fundo, o processo legado ao exercício de um poder sovrano, há conhecido em esses 50 anos, eu raccontero em 30 minutos, 50 anos, uma evolução muito interessante que, a gente, que, a gente, não é só, como disseva Metternich, um conceito geografico, a Europa é uma realidade institucional, que, a organização legislativa, a grandes cortes sovranazionais, que, a gente, que, continuam a jogar um ruolo estremamente importante, mas, é também uma realidade que, sob o profilo culturale, presenta aspectos muito interessantes, anzi, de desafio que, purtroppo, tendem a ser superadas, abandonadas. Me referisco à presença em um setor tão delicado e tão estimulante como o processo civis, o direito processuale civis, uma prevalência de ordenamento, de tradição, de civil law, é um ordenamento altrettanto prestigioso de common law. E, comincero, infatti, tra i primi temi que, afrontero rapidissimamente, era quello de como vendemos agli inglesi le nostre teorie sul diritto di azione. Cosa fanno gli inglesi con Justiz Gewährung Sandspruch e le varie possibili ricostruzioni dei rapporti tra il singolo e lo Stato di fronte alla funzione giurisdizionale? E, come vedremo, significativamente per loro era stata una grande novità. Ma il punto importante che mi preme sottolineare è questo. I padri fondatori dell'Europa dei primi sei, sin dai trattati di Roma hanno capito anche se noi ci concentriamo sul mercato e noi istituzionalmente fissiamo quattro libertà fondamentali, libertà di circolazione delle persone, dei capitali, dei servizi e delle merci. Non possiamo fare a meno di una quinta libertà e la quinta libertà è che devono circolare liberamente le decisioni dei giudici e far circolare liberamente le decisioni dei giudici significa fare un passo grande perché significa superare le barriere in un settore estremamente delicato e la convenzione di Bruxelles nel 1968 ha già sancito in principio questo ma evidentemente non aveva senso pensare alla libera circolazione se non garantire che quelle decisioni fossero anche il risultato di un processo giusto di un processo credibile rispettoso e di garanzia e al tempo stesso uno strumento e questo è l'altro aspetto che io trovo particolarmente affascinante che contribuisse a rafforzare il diritto europeo la integrazione giuridica europea perché come avrà modo di accennare rapidissimamente la Corte di Giustizia che tra l'altro è stata la grande protagonista la Corte di Giustizia di giustizia europea di giustizia è stata la grande protagonista che ha incoraggiato sostenuto promosso questa forma di integrazione sin dalla prima sentenza Van Genden Los ha detto io non mi fido degli stati per gli stati fanno tante buone e belle dichiarazioni sugli obblighi di collaborazione di attuazione degli impegni dei trattanti io conto molto sull'iniziativa dei singoli davanti ai giudici nazionali e quindi ecco che il processo così come i padri costituenti avevano capito il processo può diventare lo strumento per attuare la Costituzione con l'introduzione del controllo di costituzionalità la Corte di giustizia del 1963 ha capito che questa è una via fondamentale attribuire diritti ai singoli e fare in modo che questi diritti possano essere fatti valere un'affermazione quasi banale ma di grande importanza e in questo binomio tra diritto e potere di farli valere gradualmente ha inserito elementi e arrivo finalmente al titolo della mia esposizione il momento della tutela il momento del rimedio e questa diciamo prospettiva recupera ne abbiamo parlato brevemente ieri ci siamo incontrati su un tassi in fondo uvius i birimedium e quindi questa evocazione dell'importanza delle forme di tutela dei rimedi della tipologia non più solo delle azioni nella classica classificazione che oggi è stata rievocata nei termini dell'azione cautelare ma nella concreta effettività dello strumento e quando alla parte finale accenerò al dibattito che oggi è molto vivace sollecitato da iniziative comunitarie e dalla Corte di Giustizia ma i rimedi civili si fermano alla compensazione o hanno anche una funzione deterrente non necessariamente da evocare quello che qualcuno può essere o può considerare come un istituto molto pericoloso dei punitive damages però a un certo momento la effettività porta anche a questo comunque rapidamente seguirò questa traccia prego di fermarmi perché tendo a parlare troppo e incomincio ho già accennato a questo problema che si è posto sin dall'inizio certo ho dimenticato di fare riferimento a un dato fondamentale l'Europa del mercato non aveva una costituzione ma l'Europa del dopoguerra uscita dal disastro e dalla disumanità della guerra aveva avviato la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la convenzione europea dei diritti dell'uomo anche per la corte di giustizia che tra l'altro è sempre stato in ottimi rapporti con la corte europea dei diritti dell'uomo anche per la corte di giustizia prima che a cavallo del nuovo millennio si arrivasse ad avere una carta dei diritti dell'Unione europea l'ha considerato come espressione delle tradizioni costituzionali comuni europee nessuno sa che cosa siano queste tradizioni però i giudici ogni tanto hanno molta fantasia inventiva e sulla base di questi hanno enucleato principi che dovevano essere rispettati a livello quasi di dati costituzionali allora incomincio con far riferimento a questa prima sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo in cui si trattava di dire ma che portata ha l'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo che penso molti abbiano avuto occasione di incontrare che parla del diritto al fair trial al giusto processo e non a caso e contro in un caso contro il Regno Unito si discuteva se questo articolo 6 dovesse limitarsi a quello che succede all'interno del processo o se invece dovesse essere esteso a quello che dà diritto al processo nel senso di diritto alla corte e la corte in questa sentenza che è Gold versus United Kingdom ha reso una sentenza fortemente criticata dal giudice inglese che era seduto in questo caso nello stesso collegio ha detto se noi dovessimo intendere l'articolo 6 come qualcosa che riguarda esclusivamente lo svolgimento del processo noi autorizzeremo io oggi questo tipo di messaggio lo ritengo molto attuale gli stati a ridimensionare l'accesso alle corti perché potremmo indurli a togliere categorie di casi verso vie alternative e questo sarebbe un grosso peccato perché la corte dice ora devo rispettare quello che ho promesso sarebbe inconcepibile l'articolo the right of access to the court il diritto di adire le corte constitutes an element which is inherent in the right stated by article 6 so this is a typical law making you know the wise men say inherent what does it mean judge Fitzmauris who sits on the court says this is a perfect example of non sequitur because it does not make much sense nell'occhio del giurista di common law noi diciamo sì se un caso va davanti alla corte deve essere giudicato secondo le euro del giusto processo ma dove sta scritto che i casi devono andare davanti alla corte era la vittoria della tradizione di civil law che è naturalmente un punto di riferimento che rimane che io trovo piuttosto interessante ed importante anche nel dibattito che oggi si svolge il secondo passo della corte europea del diritto dell'uomo è quello di rendere effettivo questo diritto e nell'ambito di questa decisione della corte europea del diritto dell'uomo la corte afferma alcune cose ma non sono cose alcuni aspetti estremamente significativi e ancora una volta dovrei leggere rapidamente alcune frasi che si trovano in questa decisione penso che abbiate già capito che per me questa opera delle corti europee nella formazione di un diritto processuale europeo dei nuovi principi fondamentali è veramente di grande di grande valore di grande significato la corte in questa sentenza che è Eyrie versus Ireland dice la convenzione non ha inteso garantire diritti che sono astratti e illusori i diritti devono essere pratici ed effettivi The convention is not intended to guarantee rights that are theoretical and illusory but rights that are practical and effective This is particularly true for the right of access to the courts in the view of the prominent place this right held in democratic societies I think it's wonderful no è una frase bellissima cioè questo collegamento tra diritto di adire giudici la funzione giurisdizionale e il principio democratico e poi fa due affermazioni di grandissima importanza la prima è che gli stati non sono soltanto responsabili di quello che fanno gli stati sono anche responsabili di quello che non fanno e giuridicamente rilevanti non solo soltanto gli impedimenti legali ma anche gli impedimenti di fatto state responsibility implies a doctrine of positive obligations in first place hindrances in fact can contravene the convention just like legal impediments and legal aid assistance to the less privileged is one of the activities that should involve the state obligation well obviously this part I have grown up in the seventies and therefore living in the euphoria of the welfare state lo stato sociale provvede su tutto anche all'accesso alla giustizia e a Firenze abbiamo coltivato questa idea nel grande progetto dell'accesso alla giustizia di Mauro Capelletti e in quegli anni infatti si faceva molto a livello di ora these are times of austerity and government try to save money where they are most needed and so legal aid has gone and I find scusate ogni tanto faccio questi riferimenti anche perché diciamo riprendo molto dal linguaggio delle cortiche alle quali sono molto affascinato da quello che hanno fatto e due paesi in fondo di economia forte come la Germania e l'Inghilterra nel 2014 hanno modificato il sistema di assistenza legale meno privilegiati in Inghilterra escludendo intere aree da legal aid e in Germania rendendo molto più difficile l'accesso e quindi oggi ci siamo o ci dobbiamo confrontare con nuove forme con nuovi strumenti che possono essere utili però servono probabilmente non quelli che un tempo erano i destinatari del legal aid cioè gli strumenti sono contingency or conditional fee agreements legal assicurazione legale in materia di spese legali e queste nuove forme di finanziamento dei processi che oggi naturalmente sono importanti perché le società finanziarie che operano in questo campo da una statistica c'è una law review una rivista legal aid funding law review dice che nell'ultimo anno il capitale complessivo che loro mettono a disposizione a livello di contenzioso transnazionale è un miliardo di pound quindi è un importo abbastanza significativo direi e ricerche che sono state fatte recentemente in Italia in questo campo però dice che per una società finanziaria sostenere economicamente una lite diventa interessante solo quando supera almeno 150 mila euro altrimenti e la lite naturalmente deve avere una prospettiva di successo perché questi non sono istituti di beneficenza ma ci vogliono guadagnare perché in fondo dall'esito possono trarre un determinato vantaggio invece l'assicurazione difesa legale è un istituto che può funzionare solo se ci sono diciamo discipline per quanto riguarda la ritribuzione dell'avvocato chiare precise che consentono di calcolare il rischio e la diffusione sia tanta da poter coprire diciamo un segmento della popolazione abbastanza alto a ampio per poter tenere basso il costo della polizza quindi diciamo queste importanti denunciazioni che erano state fatte dalla corte europea di diritto dell'uomo sono difficili da realizzare in tempi di crisi finanziarie e di restrizione del budget pubblico il quinto tema che viene qui accennato in questa specie di shopping list riguarda alternative dispute resolution allora io di nuovo sono cresciuto nell'ottimismo culturale dell'alternative dispute resolution cioè Mark Galanter e justice in many rooms nuking and Kornhauser bargaining in the shadow of law tutte queste belle cose oggi purtroppo c'è un aspetto che io qui tendo a sottolineare in maniera molto forte c'è una tendenza a finalizzare questa alternative dispute solution alla efficienza della giustizia e in Italia per esempio abbiamo assistito a una tendenza di renderlo obbligatorio per ridurre il carico del lavoro delle corti e per consentire una giustizia meno lenta ora qui però il riferimento alle corti europee porta a tre moniti la corte di giustizia ha detto sì si possono fare o introdurre dei modelli di alternative dispute di mediazione conciliazione stragiudiziale obbligatoria però non deve mai mancare la possibilità della tutela cautelare subito indipendentemente dal primo il secondo monito è che se queste forme di risoluzione stragiudiziale sono collegate al processo non devono mai venire imposto dai giudici i giudici possono suggerire ma non devono imporre se si impone si perde tempo il processo costa di più e non porta ad un risultato utile la terza indicazione viene di nuovo da una delle corti transnazionali europee la quale continuando il suo lavoro di interpretazione e attuazione dell'articolo 6 della convenzione ha detto che il diritto di adire il giudice non finisce lì non è solo un diritto di vedere svolto il processo è un diritto di vedere deciso giudizialmente una controversia there is a right to judicial adjudication e infatti l'articolo 6 fa riferimento ai diritti e alle obblighi che possono essere fatti valere la corte dice che questi devono avere una possibilità infatti oggi a volte viene legittima la domanda perché abbiamo le corti le abbiamo perché spediscono più casi possibili fuori dalle aule o siamo in grado di farli funzionare in modo che possano tutelare i singoli ma anche formare il diritto evolvere il diritto la loro funzione e anche questa sono molto lento nell'articolo 6 della convenzione europea c'è un principio per cui il processo si deve svolgere in tempo ragionevole e questo tempo ragionevole è presentato come un diritto della parte di avere il processo svolto in tempo ragionevole quello che io trovo molto interessante è che la corte europea invece ha incominciato a usare questa norma per indicare una serie di doveri delle parti doveri di collaborazione e doveri dei giudici in una famosa sentenza anzi una delle prime sentenze contro l'Italia la difesa della parte italiana era di dire ma il processo civile è un processo dispositivo e quindi noi che ci possiamo fare dura perché le parti vogliono farlo durare e la corte lì ha indicato chiaramente da un lato è vero che le parti devono avere la possibilità di usare tutti gli strumenti che l'isolatore mette a disposizione però le parti hanno anche dei doveri di non abusare del processo di non abusare dei poteri che la legge riconforisce certo oggi molto diciamo criticamente hanno osservato una giurisprudenza a livello interno alla quale ha fatto della durata del processo una specie di mito e tende a valutare tutto sotto il profilo ragionevole durata e allora non si può fare questo le domande non possono più essere frazionate o frammentate e via dicendo il litio consorzio non è necessario se si forma perché se comunque la sentenza è giusta è meglio che sia la sentenza non si può più impugnare cioè tutta una serie di cose che tecnicamente sono molto però interessante che questo strumento sia diventato in qualche modo un elemento di controllo e oggi in fondo uno dei temi che discutiamo a livello di processo civile è il rapporto tra parti e giudici in ottica di collaborazione e questo naturalmente è legato a questa idea che proviene di una ragionevole durata proiettata verso l'amministrazione della della giustizia nei successivi due punti di questa specie di lista dei temi faccio riferimento al fatto che abbiamo avuto in Europa e questo riguarda invece il dialogo tra i legislatori nazionali a cavallo del millennio delle riforme molto interessanti e queste riforme sono imperniate a due grandi principi flessibilità e proporzionalità e l'idea della flessibilità almeno per certi legislatori nazionali era molto importante per uscire dall'idea che esiste un modello e l'unico che possa essere considerato giusto e non invece più modelli da applicare in relazione alla tipologia delle controverse invece questo movimento ha sicuramente favorito questo so che sto abusando del mio tempo ma ora stringo moltissimo due aspetti mi premono dell'influenza del diritto europeo su alcuni temi problemi del diritto processuale il primo è il diritto alle prove e il mito tradizionale nemo nemo tenetur edere contra sé e quindi questo problema che è immerso in tempi recenti cosa facciamo se la prova è in mano all'avversario al terzi che non ha la minima intenzione di introdurre questo mezzo di prova come possiamo equilibrare quello che oggi è diventato un'espressione abbastanza diffusa assimetria informativa per consentire e non soltanto cause economicamente e fattualmente complesse come in materia di proprietà intellettuale di antitrust culturalmente non è facile su questo fronte in Europa i ponti non si sono costruiti e la Brexit si è già realizzata perché automatic disclosure anche nei termini piuttosto attenuati dall'inglese non della pre-trial discovery americana non è riuscita a varcare il canale non è venuto da questa parte la tradizione europea è molto cauta in questo campo però ci sono due input importanti che sono venute da delle direttive europee una in materia di proprietà intellettuale e l'altra in materia di antitrust e le tre indicazioni che sono provenute dalla direttiva antitrust sono le seguenti se vogliamo gestire efficacemente certi liti e soprattutto consentire la possibilità di portarli davanti al giudice noi dobbiamo fare tre cose attenuare il principio della sostanziazione fact pleading nel senso che una citazione non diventa automaticamente nulla perché non soddisfa rigorosamente i requisiti dell'articolo 164 per esempio del Codice Civile e del Civile italiano ma si raggiunge un livello di plausibilità a quel punto può scattare o un dovere dell'avversario di sostanziazione se è più informato sui fatti oppure noi concediamo accesso a informazioni e a prove e questo è il secondo punto non più perché a quel punto non è possibile specificare esattamente le prove anche a prove individuate per categorie classi e quindi un'estensione diciamo dell'accesso a queste prove e il terzo elemento noi la collaborazione che chiediamo alla controparte o ai terzi che hanno il possesso o la detenzione di queste prove in caso di nonotemperanza dell'ordine del giudice che ha valutato la plausibilità la rilevanza l'attinenza la materia dobbiamo sanzionarla non più solo processualmente con argomenti di prova ma devono essere sanzionati effettivamente con delle sanzioni che possono essere astraenti o di altro tipo mentre l'indicazione che viene o è venuta dalla direttiva sull'intellectual property è quella di garantire forme di informazione prima dell'inizio del processo nella tradizione nei paesi di Sivelo noi abbiamo elaborato molte forme di diritto all'informazione sotto il profilo sostanziale abbiamo rivisto la teoria dei contratti sotto il profilo della buona fede e abbiamo introdotto diritti all'informazione diritti all'esibizione che è assolutamente normale però sotto il profilo processuale siamo stati molto molto reluttanti ora per due prospettive sarebbe importante considerare questo primo perché l'informazione può evitare la lite e quindi contribuire ad un significativo uso dell'alternative dispute resolution tiene le cause fuori dalle corti e l'altro incoraggiare certi liti perché consente di raccogliere i fatti non provo i fatti necessari per articolare la domanda vi lascio con l'ultima domanda l'ultima questione non ho una risposta ma il processo civile può con i rimedi che offre svolgere anche una funzione che va al di là di quella tradizionale riparatoria dei danni commessi del possesso turbato della proprietà lesa può essere anche strumento che attraverso i suoi rimedi può orientare comportamenti sociali prevenire lesioni sono molto affascinato da questa idea ma riusciremo a gestire una cultura della lite che implica anche questo non lo so vi ringrazio Muito obrigado, professor Trocker, pela sua exposição, que tem vários problemas relacionados com o nosso direito brasileiro, para quem certamente percebeu. Eu passo agora a palavra para o professor Humberto Dalla, que é um conhecido colaborador da Procuradoria, já participou de diversos eventos aqui. O professor Humberto Dalla é professor titular da UERJ, da UNESA e da UDIBEMEC, tem sua formação pela UERJ, também pela Universidade de Connecticut, é membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e diretor acadêmico da Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem consagradas obras e falará sobre o tema jurisdição e pacificação no processo civil contemporâneo. Tenho a palavra, professor Humberto. Eu queria, inicialmente, não só agradecer à Procuradoria-Geral do Estado, aqui agradecer a todos os integrantes da mesa, na pessoa do professor Guilherme Socal, que é o presidente dos trabalhos, e revelar uma inconfidência aos senhores. Nós estávamos agora há pouco ali na antessala, e aí o professor Greco sacou da pasta a versão original do processo e constituição. Temos duas testemunhas que presenciaram esse fato. É uma edição única, é uma obra raríssima. A gente conta nos dedos de uma mão, talvez, as pessoas aqui no Rio de Janeiro que tenham essa edição. E foi a mesma edição que eu, há muitos anos atrás, pedi para tirar uma cópia, na época da minha tese de doutorado, em 1999, porque precisava consultar e precisava citar o livro, não achava em lugar nenhum. E aí, por iniciativa do Socal, o professor Trocker autografou essa obra, que já era raríssima. Falei, professor Greco, vamos precisar agora contratar uma segurança para acompanhar até a sua casa, porque não sou uma obra rara, que acabou de ser infungibilizada. Então, meus amigos, eu não vou me demorar muito, porque estou aqui premido entre duas lendas do processo civil. Professor Trocker, todos nós estudamos as suas obras, todos nós que fomos alunos do professor Greco e que fomos examinados pelo professor Greco, tivemos acesso à melhor doutrina do professor Trocker nas suas aulas sobre garantias constitucionais, nas suas aulas sobre a visão e a experiência do direito italiano. Todos nós tivemos a oportunidade de conhecer a obra do professor Trocker. Eu vou fazer um rápido comentário, fazendo uma interface entre o que o professor Trocker nos disse agora há pouco. Ele utilizou a expressão direito à adjudicação judicial, falando do interesse em agir, o direito de obter um provimento jurisdicional, direito de obter uma adjudicação. E, mais cedo, aqueles que estavam aqui por volta do meio-dia, quando da palestra do ministro Luiz Fux, o ministro Fux disse e repetiu algo que ele vinha ponderando em alguns colóquios acadêmicos, que seria a possibilidade do juiz em determinadas situações limite invocar o non-liquê. Ou seja, em algumas situações específicas, a corte, e aí nós, obviamente, não estamos falando de casos ordinários do dia a dia, envolvendo uma litigância entre o João e o José, mas estamos falando de processos de controle da consensualidade, estamos falando de processos que mexem com valores morais da sociedade, em que o judiciário pudesse decidir por não decidir. O ministro Fux usou uma expressão hoje pela manhã, ele disse em determinados momentos, o Supremo Tribunal Federal percebe que há um desacordo moral na sociedade. Há uma dificuldade de visualizar qual é a posição majoritária. diversos setores da sociedade se manifestam de forma contraditória. Não há um sinal claro, quase que hipótese em que, se fizéssemos um plebiscito ou, eventualmente, um referendo, teríamos aí um resultado muito apertado naquela votação. E essa questão me parece muito interessante, porque acho que nós precisamos, e tenho falado sobre isso em alguns momentos, acho que nós precisamos fazer uma releitura do interesse em agir. A partir do momento que passamos por uma fase de constitucionalização do processo, e veja que, e a frase não é minha, eu pego por empréstimo do ministro Luiz Roberto Barroso, egresso também dessa casa, querido, foi meu professor e querido colega na UERJ, a constitucionalização afeta todos os ramos do direito. Então, nós tivemos uma releitura constitucional do direito penal, uma releitura constitucional do direito civil, uma releitura constitucional do direito administrativo, e passamos por uma releitura constitucional do processo civil. e veja, professor, que rodamos e voltamos ao processo e constituição. Então, me parece que o interesse em agir, pelo menos nesse momento, e agora eu falo especificamente de um direito brasileiro de democracia tardia, de um direito brasileiro que só teve uma constituição efetivamente garantidora de direitos em 1988, e que teve um Código de Processo Civil, o Código Fux, em 2015, mesmo ano em que foram aprovadas as leis da mediação e a reforma na lei da arbitragem. Então, me parece que a ideia do interesse em agir hoje, ela precisa levar em consideração esses elementos. Não me parece razoável que alguém provoque o poder judiciário sem tentar, pelo menos, uma única vez a utilização de uma ferramenta alternativa ou adequada, para usar uma terminologia mais moderna, uma ferramenta adequada de resolução de conflitos. Não me parece razoável que se possa permitir isso. Não me parece razoável que você tenha que empurrar esse ônus ao poder judiciário, como ocorre, por exemplo, nas demandas consumeristas, em que as grandes empresas fazem com muito esmero, se dedicam muito à pré-venda e à venda. E aí, quando chega no pós-venda, elas fingem que não é com elas. Empurram aquele abacaxi para o colo do poder judiciário e dizem, não, agora é com você. Não, pós-venda, não. A propaganda, aquela propaganda linda no horário nobre da televisão, quando você chega na loja, você é recebido em um ambiente cheiroso, com ar-condicionado, vendedores super bem vestidos, aceitam todos os cartões de crédito, pode pagar até com o Apple Pay, você encosta o telefone, tim, você paga. Mas, depois que você comprou, aí você tem que ligar para aquele 0800, ficar ouvindo aquela musiquinha do demônio, que não para de tocar no seu ouvido. e você vai estar sendo atendido e, quando você está quase sendo atendido, a ligação cai, aí você liga de novo, você manda mensagem. Então, o pós-venda é da responsabilidade das empresas. Eu sustentei na tese que, inclusive, isso poderia ser determinado pelo juiz como uma medida atípica, na medida em que o judiciário verifica que um determinado segmento, uma determinada empresa, não está empreendendo nenhum esforço para contribuir com a redução das demandas, ao contrário, ela está impulsionando esse aumento frenético e desequilibrado de demandas judiciais, ela pode vir a ser contida por uma determinação judicial. E aí, como tal que dá em Chico, dá em Francisco, da mesma maneira, uma outra empresa que empregou esforços, que contratou pessoal especializado, que mandou fazer uma plataforma de ODR, que contratou um grupo de mediadores para tentar resolver o problema, pode ser premiada pelo poder judiciário por conta disso. Pode ter uma redução de custos, pode ter algum tipo de premiação, a chamada sanção premial por conta disso. Então, acho que essa ideia do interesse em agir hoje passa por alguns desafios. Nós não podemos mais enxergar o interesse em agir com aquela forma, daquela forma clássica, daquela forma, eu diria, positivista. Nós precisamos fazer uma releitura, uma ressignificação desse interesse em agir. e isso esbarra, e com isso eu já vou concluindo, como prometi, seria breve, isso esbarra em uma das últimas palavras que o professor Trocker utilizou na sua exposição. Ele disse que temos que pensar a partir da flexibilidade, da proporcionalidade, uma função judicial não meramente reparatória, disse ele, mas uma função judicial também com o objetivo de orientar um comportamento social e de prevenir futuras lesões. Então, e nós temos um exemplo interessante disso no direito brasileiro. Pensa na audiência de conciliação ou de mediação do artigo 334 do CPC. Veja que o legislador adotou um sistema híbrido. O sistema brasileiro não é nem o da obrigatoriedade, nem o da voluntariedade própria. É o chamado sistema da semi-obrigatoriedade, porque o legislador exige que as partes estejam presentes, pelo menos, na primeira sessão. E esta regra vale tanto para a mediação judicial como para a mediação extrajudicial que foi pactuada pelas partes no contrato. A primeira sessão, eles têm que comparecer. E aí depois, e aqui me parece que está incluída essa expressão que o professor Trocker utilizou, essa função de orientação do poder judiciário, essa função pedagógica do poder judiciário, que não vamos dizer que seja uma função típica do judiciário, vamos admitir que seja uma função atípica, mas que é uma função muito importante. e que em determinados momentos específicos não só pode, como acho eu, deve ser utilizada. E aí você vai me perguntar, não, mas o sujeito não compareceu à audiência de conciliação. O que acontece com ele? Se você estiver, por exemplo, num juizado especial, cível, num jeque, as consequências são mais graves. Todos nós sabemos que o autor que falta à audiência de conciliação no jeque, a sanção que ele recebe, é a extinção do processo. O réu que falta à audiência de conciliação no jeque recebe uma sanção duríssima. É decretada sua revelia. Já na sistemática do CPC se opta por uma solução intermediária. No Código Antigo não havia sanção. No jeque as sanções são mais gravosas. O novo CPC adota uma postura salomônica. Qualquer uma das partes, autor e réu que venha a faltar injustificadamente vai ser sancionado com uma multa, uma sanção pecuniária de até 2% do valor da causa. Então, meus amigos, eu queria, novamente, sem me estender, propositalmente, vou falar pouco, não vou privá-los da rara oportunidade, muito provavelmente, não sei se teremos essa oportunidade novamente, ter o professor Leonardo Greco e o professor Nicola Trocken juntos numa mesma mesa, não seria eu a impedir os senhores de ouvir essas duas lendas vivas do processo civil brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Humberto Dalla. E o terceiro e último palestrante do dia é o professor Leonardo Greco, que é professor titular da Universidade da UFRJ, Faculdade Nacional de Direito. Lecionou também na UERJ, de 2006 a 2014, se eu pude fazer a pesquisa corretamente, especialmente no programa de pós-graduação, não só nele, mas também nele. Tem formação pela USP, Universidade de São Paulo, com quem, onde conviveu com o Marcia Amaral, Alfredo Buzad, é autor no Brasil de consagradas obras, todos nós sabemos quais são, destaco Instituições de Processo Civil, até agora em três volumes, não é, professor Greco? E comentários ao CPC, que em breve será lançado, acho eu para o desespero dos quem estuda para concurso, mas um comentário sobre execução que será lançado em breve. O professor Greco é o líder de uma geração de estudiosos do processo civil, é uma referência no Brasil no estudo das garantias fundamentais do processo e nos inspira pelo exemplo de seriedade, empenho e olhar crítico. O professor Greco falará sobre eficiência e garantias processuais. Passo a palavra ao professor Greco. Boa tarde a todos, fico muito honrado pelo convite da Procuradoria-Geral do Estado de estar presente nesse evento e ainda mais de dividir esse painel com o professor Nicoló Trocker, com o professor Humberto Dalla, ilustres mestres do direito processual italiano e brasileiro e também com o professor Barbosa Boreira, que nos honra com a sua presença. Agradeço também a generosidade da saudação do Guilherme, cuja amizade origina, essas palavras bondosas que ele me dirigiu. Eu trouxe um texto escrito e vou me ater a ele. A efetividade e o garantismo marcaram o direito processual civil da segunda metade do século XX. O Estado democrático de direito que emergiu em todo o Ocidente após o término da Segunda Guerra Mundial é um sistema político fundado na eficácia concreta e na intangibilidade dos direitos fundamentais. No Brasil, esse novo paradigma nas relações entre o Estado e os cidadãos teria sido atingido com o advento da Constituição de 88, a partir da qual se expandiu e se consolidou uma nova consciência jurídica calcada primordialmente na efetividade dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente assegurados. Essa efetividade consagrada no próprio texto constitucional, artigo 5º, parágrafo 1º, deveria influenciar todo o ordenamento jurídico, em especial o funcionamento das instituições públicas, que deveriam tornar-se instrumentos da nova modelagem constitucional. Transparência, participação democrática, presunção de inocência devido ao processo legal, contraditório, igualdade, privacidade, ampla defesa, cooperação, são algumas das expressões que se tornaram populares no nosso meio, como representativas de regras mínimas de convivência social, essenciais para que todos os cidadãos vejam respeitados pelos demais e pelo próprio Estado a sua dignidade humana. A progressiva clarificação do conteúdo concreto de muitos desses conceitos e valores humanos, que está muito longe de ter se completado, particularmente em nosso país, de atávica, tradição autoritária e paternalista, fez-se acompanhar de um desgastante processo crítico de aferição da eficácia operativa das normas jurídicas através de critérios políticos, econômicos, sociológicos e antropológicos que, não obstante muitas vezes polêmicos, definem a busca da construção de uma nova ordem jurídica que, respeitando o pluralismo inerente à sociedade moderna, dê a todos condições iguais de encontrar a própria felicidade e de exercer amplamente a própria liberdade sem pôr em risco a felicidade e a liberdade dos demais. Essa revisão crítica da operatividade das instituições jurídico-políticas e das normas jurídicas assecuratórias dos direitos fundamentais certamente seria extremamente positiva para o aprimoramento da convivência pacífica de todos os cidadãos e de todos os povos se, paradoxalmente, a sociedade moderna, em decorrência da economia de escala, do frenético desenvolvimento tecnológico, da inconstância das políticas econômicas e dos conflitos raciais e religiosos, do aumento da pobreza e da falência de muitos serviços públicos essenciais, não tivesse potencializado e modificado as necessidades humanas, alterando profundamente a aptidão dos bens materiais de satisfazê-las, massificando as relações econômicas e sociais, exacerbando os litígios delas decorrentes. Panorama que o Estado provedor assistiu delinear-se passivamente, sendo reduzido à completa incapacidade de atender a todas as demandas e a proteger concretamente todas as situações de fato, teoricamente agasalhadas pelo direito. Quando se fala em eficácia dos direitos fundamentais e em efetividade do processo, atualiza-se a lição centenária de Kiovenda, complementada por Barbosa Moreira, de que a justiça deve dar ao titular do direito tudo aquilo a que ele tem direito, de acordo com o ordenamento, com o menor dispêndio de tempo, de custo e de atividade humana. Ocorre que no Brasil, muito mais do que nas evoluídas democracias europeias, a eficácia concreta dos direitos constitucionalmente assegurados e entre eles das garantias fundamentais do processo, depende antes de tudo do acesso ao direito, mais propriamente do que do acesso à justiça. Com muita razão, a Constituição portuguesa associa no seu artigo 20 o acesso à justiça ao acesso ao direito, como indicar que antes de assegurar o acesso à proteção judiciária dos direitos fundamentais, deve o Estado investir o cidadão diretamente no gozo dos seus direitos mais elementares, ficando a proteção judiciária através dos tribunais como instrumento sancionatório no segundo plano, acionável apenas quando ocorrer alguma lesão ou ameaça a um desses direitos ou alguma incerteza quanto ao seu conteúdo. a convivência democrática no Estado de direito pressupõe que os poderes políticos assegurem a todos os cidadãos de igualdade de condições o gozo estável de todo conjunto de direitos decorrentes da sua dignidade humana, desenvolvendo com eficácia políticas que deem efetividade a essa convivência pacífica e solidária. Assim, o primeiro pressuposto do acesso ao direito é a educação, educação básica, que assegure a formação para o exercício da cidadania infundindo em todos os membros da coletividade a consciência dos seus direitos e também dos seus deveres sociais bem como dos valores humanos fundamentais que devem ser por todos respeitados na vida em sociedade. O segundo pressuposto do acesso ao direito é o oferecimento a todos os cidadãos de condições mínimas de sobrevivência e de existência condignas através do acesso ao trabalho produtivo livremente escolhido e da percepção de remuneração capaz de prover ao sustento do trabalhador e de sua família o incapacitado para o trabalho a criança o idoso o trabalhador eventualmente desempregado e aquele cuja remuneração não lhe oferece o mínimo para uma sobrevivência digna deve receber a proteção social do Estado e da coletividade não apenas através de auxílios financeiros mas também através da assistência social e na mobilização da comunidade para ações de solidariedade. nenhuma eficácia ou utilidade tem inúmeros direitos constitucionalmente assegurados para milhões de cidadãos que vivem na ignorância e na miséria e assim são conservados pelas elites políticas como massa de manobras dos seus interesses egoísticos. Nenhuma crença na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho tem aqueles que se habituaram a retirar proventos da mendicância da prostituição de atividades ilícitas ou aqueles que se sentiram forçados a sujeitar-se à exploração de outrem para sobreviver. O terceiro pressuposto do acesso ao direito é a ruptura dos quistos sociais. A pobreza engendra inúmeras relações de dominação entre pessoas e entre grupos sociais. As habitações subhumanas da periferia das grandes cidades no Brasil constituem verdadeiros quistos sociais terras sem lei controladas por xerifes ou por quadrilhas de malfeitores. O Estado que não é capaz de dotar essas comunidades do acesso efetivo à educação à saúde à segurança à paz pública ao trabalho lícito certamente não lhes está segurando o acesso ao direito porque a população abrutalhada pela miséria e coagida pelo medo não desfruta da mínima eficácia concreta dos seus direitos fundamentais. Nós hoje estamos assistindo mesmo em países desenvolvidos o drama e a resistência à assimilação dos refugiados das guerras no Oriente Médio e na África desafiando a igualdade de todos perante a lei e o acesso de todos aos seus direitos fundamentais e igualdade de condições. O quarto pressuposto do acesso ao direito é o associativismo. O acesso ao direito nas sociedades modernas mesmo nas economicamente desenvolvidas exige o fortalecimento dos grupos intermediários o professor Trocker dizia isso em 1974 dos grupos intermediários e do associativismo o cidadão não está mais em condições de defender-se individualmente das ameaças e lesões aos seus direitos perpetradas por pessoas ou grupos que se encontram em posição de vantagem nas relações econômicas e sociais. O professor Humberto também mencionou essa desigualdade. Durante algumas décadas os sindicatos exerceram esse papel em relação ao trabalhador empregado num mundo dividido pela luta de classes e pela contraposição dos interesses de trabalhadores e empregadores. Mas hoje as relações de dominação não são apenas as que existem no mundo do trabalho mas as que se revelam em todos os tipos de relações humanas relações de consumo relações de vizinhança relações locatícias relações comerciais internas e internacionais e não com menor relevância relações entre os particulares e o Estado entre outras. Dificilmente o Estado pobre de um país pobre como o nosso em que mais da metade da população real está alijada da população economicamente ativa tem condições de prover pela legislação ou pela administração a efetiva manutenção do equilíbrio em todas as relações jurídicas privadas muito menos nas relações entre o próprio Estado e os cidadãos como nós vemos na falência do sistema público de saúde do sistema público de educação e da segurança pública. É preciso assegurar esse equilíbrio na prática o que somente tornar-se a possível através da desmarginalização dessa massa de cidadãos que está na linha da pobreza e a criação de capacidade de articulação dos sujeitos que se encontram em posição de desvantagem em organizações e associações que pela união de esforços consigam compensar o desequilíbrio existente e dar aos indivíduos e grupos a força e a capa de proteção necessárias para ombrearem-se aos seus adversários e lutarem pelos seus direitos ou interesses e igualdade de condições. Em vez de desenvolver políticas públicas consistentes nas áreas de educação saúde segurança pública saneamento básico segurança e saúde do trabalho proteção do meio ambiente o Estado encontra uma solução simplista para mascarar todas as suas incapacidades introduzindo no nosso cotidiano a tutela coletiva judicializando políticas que são e deveriam continuar a ser suas entregando-as à iniciativa de associações em sua maioria sem qualquer representatividade que acabam se escorando no Ministério Público para uma mobilização casuística e sem qualquer planejamento de ações fortuitas que deveriam estar inseridas em políticas públicas que o Estado do administrador não tem competência nem meios de mobilizar como Pilatos eu não posso fazer nada o juiz é uma liminária eu sou obrigado a cumprir assim o Estado se demite das suas responsabilidades se algo der errado e certamente vai dar errado ele não tem culpa sentença judicial não se discute se cumpre liminares mandam comprar remédios para os pobres liminares mandam matricular crianças em escolas sem vagas liminares aumentam ou congelam o preço das tarifas dos transportes coletivos liminares interditam estradas e vias públicas no Brasil mais do que as associações quem tem exercido esse papel de intervenção em relações jurídicas privadas e naquelas em que numerosas pessoas se encontram em posição de desvantagem é o Ministério Público cuja indispensável atuação nesse campo pela falta de organização dos grupos intermediários acaba tendo caráter nitidamente paternalista essa intervenção se justifica sim especialmente porque grande parte dos que necessitam de proteção não estão em condições sequer de organizar-se em associações por isso mais recentemente a Defensoria Pública responsável pela assistência dos judiciários necessitados também adquiriu legitimidade para a iniciativa de ações de tutela coletiva todavia como eu disse trata-se de um resquício de paternalismo estatal que com frequência tem desbordado para a defesa de interesses políticos e de interesses polêmicos sem respeito ao princípio da subsidiariedade que deve ditar a intervenção do Estado nas relações jurídicas privadas a busca do judiciário que deveria ser o último recurso passou a ser o primeiro recurso tão antidemocrático quanto o privado mais fraco do acesso ao direito é transformar o Ministério Público e a Defensoria Pública em juízes do bem e do mal em áreas em que o Estado deveria estar atuando eficazmente coordenando e conciliando com isenção os interesses de todos os grupos envolvidos e da sociedade no seu conjunto deixamos de consumir o leite contaminado pela radiação nuclear de Chernobyl graças a uma decisão judicial proferida em tutela coletiva a requerimento do Ministério Público do Rio Grande do Sul porque as nossas autoridades sanitárias e aduaneiras não foram capazes de impedir que entrasse no Brasil esse tipo de produto absolutamente impróprio para o consumo humano aqui no Rio de Janeiro desde as últimas chuvas violentas do primeiro semestre a Avenida Niemeyer muito conhecida de todos permanece interditada por decisão judicial numa ação de tutela coletiva enquanto a Prefeitura Municipal não é capaz de desenvolver uma política pública absolutamente necessária nesta cidade que previna o deslizamento das encostas não se sabe até quando o juiz da tutela coletiva somente age quando provocado pelo Ministério Público em geral ou por uma associação ou por um indivíduo numa ação popular sim na Avenida Niemeyer graças a ação judicial não morreram mais pessoas soterradas porque outros deslizamentos ocorreram depois da interdição mas morreram outras pessoas na encosta vizinha ao shopping Rio Sul numa via pública que ficou fechada por alguns dias e que voltou a ser reaberta sem nenhuma obra de fôlego que impedisse novas tragédias porque nenhum promotor se lembrou de pedir uma liminar judicial para interditar a via sobre a encosta do Rio Sul o juiz com a interdição da vida de Niemeyer está poupando vidas humanas graças a Deus parabéns mas nada fez porque nada lhe foi solicitado nada fez porque nada lhe foi solicitado e eu não saberia o que poderia fazer para evitar os engarrafamentos de trânsito que prejudicam milhares de pessoas todos os dias decorrentes da sua própria decisão a interditor Niemeyer vai lá ver a estrada Lagoa Barra mas a estrada Lagoa Barra não é problema dele o problema dele são as encostas da avenida Niemeyer foi o que lhe pediram ninguém pediu outra coisa ele atacou o mal mas como nada mais lhe foi pedido a lógica judicial a lógica judicial graças a Deus liberal como nada mais lhe foi pedido ele não atacou os males decorrentes da sua própria decisão porque a ele não cabe cuidar dos problemas como um todo mas apenas a dar resposta ao que lhe foi pedido mas nenhum juiz foi capaz de evitar o desastre ecológico de Brumadinho ou o escândalo que se repete todos os anos das queimadas na Amazônia que hoje nos envergonha na imprensa internacional caímos na chamada judicialização da política em que juízes selecionados por critérios de estrito conhecimento jurídico são chamados a tomar decisões sobre assuntos inteiramente alieios às suas competências cito apenas dois casos da minha experiência de magistério um juiz federal meu aluno me perguntou em sala de aula como eu achava que ele deveria escolher um perito para instruir uma ação popular em que o autor pediu interdição da usina nuclear de Angra dos Reis eu lhe respondi no Brasil como em todos os países que eu conheço esse assunto é de conhecimento de um grupo restrito de pessoas todas elas com opiniões já formadas sobre esse tipo de usina nenhum desses especialistas sozinho tem isenção para opinar o bom administrador ouviria a todos se pudesse chegar a uma conclusão decidiria se não pudesse adiaria a decisão ou tomaria uma decisão provisória até encontrar uma solução melhor mas o juiz tem que decidir com celeridade até encontrar procedente ou improcedente e dentro do possível sepultar a sua decisão com a autoridade da coisa julgada o professor Humberto falou agora do não líquido mas o juiz não pode deixar para depois está aí o conselho nacional de justiça puxando a orelha dele quando ele demora a decidir o método judiciário não é adequado para a gestão de políticas públicas um outro caso graçava terrível epidemia de dengue no Rio de Janeiro e um juiz estadual havia concedido uma liminar para obrigar os postos de saúde do município a ficarem abertos nos fins de semana numa banca de doutorado que eu participava sobre as ações coletivas em matéria de saúde um dos examinadores ilustre médico sanitarista fez a seguinte pergunta doutoranda será que a conveniência e a utilidade de manter os postos de saúde municipais abertos nos fins de semana para combater a epidemia de dengue não deveria ser decidida pelos médicos e não por um juiz sim mas decisão judicial se cumpre não se conhece que a epidemia de dengue continuou a sua expansão mesmo com os postos de saúde abertos talvez o maior problema que um país como o Brasil enfrenta pelo elevado contingente de pessoas pobres e miseráveis que compõem majoritariamente a sua população pela ignorância decorrente das precárias condições do ensino fundamental e do elevado índice de evasão escolar pelas desigualdades sociais pela deficiência dos serviços públicos essenciais é a crise do Estado quanto mais precisamos dele menos ele pode nos socorrer e jogamos nas costas dos juízes a responsabilidade de fazer o que eles não tem capacidade de fazer e ainda assim apenas nos poucos casos que chegam às suas mãos pela iniciativa puramente aleatória do Ministério Público de uma defensoria pública ou de um autor popular e assim nunca teremos eficácia concreta de direitos fundamentais porque ainda precisamos de um Estado provedor para não andarmos a cegas na escuridão e quem se apresente em seu lugar são juízes muito bem intencionados cada um com a sua visão pessoal a respeito do interesse público mobilizados unilateralmente por um agente que lhes apresenta uma faceta de cada problema que ele tem de 10 a 15 dias 10 a 15 horas ou quiçá 10 a 15 minutos para decidir e ai dele se não decidir ocorrer uma tragédia ele não pode lavar as mãos prefere ler o seu nome no jornal como herói do que como vilão como aquele juiz que se recusou da arma liminar e não dita altera parte para proibir que o marido se aproximasse menos de 200 metros da ex-mulher e no dia seguinte ela foi assassinada quem é o bandido o assassino ou o juiz e lá nave vá como diria o maior violador dos direitos fundamentais é o próprio Estado a ponto de reputar-se normal que as pessoas jurídicas de direito público não cumpram devidamente as prestações positivas de que são devedoras perante os particulares cabendo a esses os particulares demandar na justiça para obtê-las onde com frequência suas esperanças se frustram pela aplicação abusiva do chamado princípio da proporcionalidade ou por falácias como a chamada reserva do possível ou por uma visão ultrapassada da separação de poderes contra o Estado não existe duração razoável do processo essa visão deformada da responsabilidade do Estado distorceu também o papel da justiça de guardiã das liberdades individuais e dos direitos dos cidadãos foi transformada em administradora da moratória do Estado e eficiente proteladora do pagamento das suas dívidas e do cumprimento das suas obrigações para com os cidadãos esse kafkiano ritual de inadimplência oficial é amplamente favorecido por inúmeros privilégios processuais pela eternização dos processos judiciais em face do Estado e pelo imoral sistema brasileiro de pagamento das condenações do Estado decorrência de decisões judiciais os chamados precatórios prosseguindo chegando quase ao fim parece-me que o acesso ao direito não está completamente assegurado se o Estado não oferecer a todos a possibilidade de receber aconselhamento jurídico a respeito dos seus direitos e aqui faço algumas considerações que não vou reproduzir por causa do tempo especialmente após a Constituição de 88 a justiça brasileira e o direito processual brasileiro que a ela deve fornecer os instrumentos para tentar assegurar na prática a eficácia concreta dos direitos dos cidadãos evoluíram muito positivamente inspirados no que se poderia chamar a escola da efetividade do processo que emergiu na Europa a partir da instalação das cortes constitucionais da Alemanha e da Itália e da implantação da corte europeia de direitos humanos na década de 50 do século passado o livro sobre o processo civil e constituição do professor Nicoló Trocchia a quem hoje tenho a honra de homenagear de corpo presente há 45 anos atrás descortinou para mim e para os meus inúmeros alunos um novo mundo de um processo que não deixou de ser técnico nem traiu seus pais fundadores das escolas germânica e italiana da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX mas que desceu do pedestal do racionalismo científico para revisar todos os seus institutos na sua funcionalidade prática à luz da imposição constitucional e internacional da eficácia concreta dos direitos fundamentais essa terceira onda capeletiana projetou a sua influência até o final do século XX começando a desgastar-se a partir de então não só pela crise do Estado mas pela elevada complexidade que impregnou as relações sociais as relações entre o Estado e os cidadãos e pela explosão de demandismo que sufocou os sistemas judiciários de todas as partes do mundo em especial da América Latina quando a corte de cassação italiana aumenta sua composição para mais de 400 membros para dar vazão a cerca de 30 mil processos por ano o que lá já é considerado intolerável o seu equivalente o Superior Tribunal de Justiça do Brasil tem de enfrentar mais de 200 mil processos por ano com apenas 33 ministros e teve muito mais de 300 mil antes da implantação do sistema de julgamento dos chamados recursos repetitivos a ideologia da eficiência parece vir para remediar a crise da justiça mas na verdade ela funciona como um freio e um esvaziamento da eficácia das garantias processuais do justo processo para dar cabo da quantidade de processos combater a amorosidade da justiça com decisões mais rápidas não necessariamente melhores diminuir o trabalho dos juízes com a produção de decisões em série como na linha de montagem que Henry Ford inaugurou na indústria automobilística americana não há limite para essa invasão tecnológica do processo já se avizinha o dia em que também a justiça adotará o toyotismo depois do fordismo em que cada sujeito do processo escreverá uma parte da decisão e que o conjunto de todas essas peças será a solução final assessores já escrevem mais decisões do que juízes e recebem instruções para matar processos e recursos nas questões preliminares poupando os juízes de enfrentar o mérito declaração de um ministro do Supremo Tribunal Federal em palestra recente aqui no Rio de Janeiro não estou no puro mundo da fantasia os precedentes as súmulas os recursos e incendentes repetitivos os filtros recursos são todos instrumentos magníficos da ideologia da eficiência recentemente ouvi de um ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal uma declaração pública de que para ele o direito de acesso à justiça acaba na segunda instância pode o infeliz que teve o acesso denegado chegar à justiça o acesso à justiça acabar pode o infeliz que teve o acesso denegado chegar à corte inteira americana de direitos humanos mas não pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e brevemente não poderá chegar nem ao Supremo Tribunal de Justiça a conciliação e a mediação também são fatores dessa modernização especialmente quando convence o mais fraco a ceder o mais forte como naquelas famosas conciliações trabalhistas que nós conhecemos durante décadas em que o juiz convence o trabalhador a receber bem menos do que lhe é devido porque senão ele vai passar dois, três ou mais anos na justiça e talvez no final não receba nada ou daquela pitoresca Câmara de Conciliação não é mais da dívida ativa instalada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais de índice de êxito de quase 100% em que o Estado não tendo verba para pagar integralmente todos os débitos punha à disposição do Tribunal 30, 40 ou 50% do valor devido por ano se o credor não aceitava a proposta outros passavam na frente dele e no ano seguinte a negociação recomeçava ou pega ou larga pega 30 ou não pega nada e entra de novo na fila para esperar o ano que vem que o Venda deveria estar chorando no túmulo se morto chorasse nessa hora e da arbitragem deixo para comentar em outra ocasião as garantias afinal tem eficácia mínima ou máxima para mim o direito de acesso à justiça é um direito absoluto desmentindo da famosa afirmação de Bobbio de que somente existem dois direitos fundamentais absolutos não ser torturado e não ser escravizado porque sem acesso à justiça não é eficácia concreta de nenhum outro direito fundamental contraditório mas não tropo ampla defesa mas não tropo desde que não sacrifique a celeridade publicidade mas não tropo fundamentação analítica das decisões mas não tropo desde que não retarde a decisão de todos os demais processos pendentes com a mesma eficiência e com o mesmo despedido de recursos um processo de resultados porque é preciso chegar ao resultado a justiça está no resultado e não na qualidade de decisão porque é ela que melhora as estatísticas e que em teoria deveria restabelecer a paz social lei do engano injustiça nunca vai pacificar os inconformados existe ação recisória existe recisória de recisória e muitas vezes acaba acontecendo a indesejável injustiça pelas próprias mãos e lá na ave vá são meritórios os esforços da União Europeia e do Conselho da Europa de buscar na eficiência um novo paradigma para a evolução do direito processual e das instituições judiciárias na minha visão entretanto há duas grandes diferenças entre o mundo europeu e o nosso o mundo europeu também viveu e ainda vive com intensidades variáveis a crise do Estado mas os seus países encontraram na União Europeia um meio de supri-la por uma burocracia que ainda que se recinta do desejável e amplo arejamento democrático instituiu um verdadeiro Estado supranacional forte até mesmo com o enfraquecimento da soberania nacional de um ilustre internacionalista português ouvi certa feita que na União Europeia a soberania é sexo dos anjos a segunda diferença é que na Europa que funciona e que encabeça esses organismos supranacionais há muito tempo em alguns casos há pelo menos 150 anos as deficiências da justiça e do processo judicial circunscrevem a problemas da própria justiça equacionáveis com a introdução da noção da eficiência e o aprimoramento de institutos processuais e outros meios alternativos ou adequadas solução de conflitos e a busca de legitimidade política do judiciário assim como de todas as autoridades públicas é uma busca constante mas não se dá através da judicialização da política entre nós a maior crise da justiça não é gerada por ela é gerada pela crise do Estado que não cumpre as mais elementares e essenciais funções e responsabilidades que a ordem jurídica lhe confere de que resulta uma tremenda falta dos pressupostos mínimos do acesso ao direito em que a eficiência na expressão irônica de Franco Cipriani quer transformar a justiça num hospital construído no interesse dos médicos os juízes e não dos pacientes os jurisdicionados carente de legitimidade política para se sobrepor à lei e aos administradores Roberto Berizonce o ilustre processualista argentino em recente estudo ressalta que é preciso recomeçar empreendendo novamente o caminho das transformações pois o desafio continua o mesmo imaginar criativamente os princípios procedimentos e regras necessárias para adequar o processo civil às novas e renovadas exigências dos tempos enquanto não lograrmos a reconstrução do equilíbrio das nossas instituições políticas e o Estado não colocar à disposição de todos os cidadãos todos os pressupostos do acesso ao direito não serão reformas do judiciário ou reformas processuais inspiradas na eficiência que nos dotarão de uma justiça de qualidade com credibilidade e que cumpra o seu papel primordial de constituir a guardiã da eficácia concreta dos direitos de todos enquanto isso não correr não serão ricas e avançadas declarações de direitos fundamentais como a que temos no artigo 5º da nossa Carta Magna que nos colocarão no elevado patamar de desenvolvimento humano que atingiram os povos que dão solidez e legitimidade às instituições públicas que hoje operam na Europa ouvimos ouçamos com humildade as lições dos europeus e agradeço as preciosas lições que há pouco nos transmitiu o festejado professor Trocker com a crença e esperança de que um dia chegaremos onde eles estão hoje a minha geração não verá esse dia mas procuremos trabalhar para que a geração de nossos filhos ou nossos netos venham a alcançar obrigado muito obrigado professor Leonardo Brico pela exposição e para encerrar aviso a todos que haverá ao final o sorteio sorteio dos livros que é do Sejur e passo à etapa dos certificados doutor Conte não sei se o professor Leonardo Greco gostaria de entregar para o professor Niccolo Trocker o certificado de apresentação por favor entregar para o greco entrar dando continuidade eu vou entregar por decisão do doutor Conte eu entrego para o senhor professor Greco certificado professor Humberto Dalla já teve que sair por um compromisso certificado ele está aqui eu passo ao sorteio